Bom dia para vocês. Bom, o tema, na verdade, que eu propus para a oficina entre os que eu propus, eu propus esse, e esse acabou sendo eleito como mais interessante para a oficina, é um tema que se centra em uma série de abordagens do positivismo que reagem ao desafio colocado por Duor, que encontra a arte, e, portanto, nós vamos estar falando aqui, predominantemente, de uma série de teóricos dos quais boa parte de vocês jamais ouviu falar. E dos quais boa parte de vocês terminará a graduação e a pós-graduação sem ter ouvido falar, porque boa parte deles não tem obras traduzidas para o português, existe muito pouco interesse no Brasil em relação à atualização do positivismo jurídico, e, embora estes autores sejam o mainstream, sejam os autores que compõem o núcleo principal da discussão internacional sobre filosofia do direito, eles no Brasil costumam ser sistematicamente ignorados. Então, não só isso, não só os autores de que nós vamos falar são autores de que provavelmente vocês não ouviram falar até agora, como várias das teses desses autores serão, em grande parte, novidade. Então, elas introduzem uma certa dificuldade inicial, inclusive de se acompanhar cada uma dessas teses, porque, se nós fizermos a história do positivismo jurídico posterior a do Orkin, esse positivismo jurídico começa a se montar num debate que já reage à publicação de Levando os Direitos a Sério. E, portanto, nós estamos falando de uma história que vai de 77 até agora. Um debate que vai de 77 até agora e que foi sistematicamente ignorado dentro da história da filosofia do direito que é ministrada no Brasil. Portanto, nós estamos falando de um longuíssimo debate, que já se estende por décadas, com vários autores tendo vários livros e já tendo, inclusive, formulado e reformulado as suas posições ao longo do tempo. O que nós estamos falando é de uma porção de história da disciplina que é simplesmente ignorada na discussão principal. Ela é ignorada por uma razão, e eu quero falar primeiro dessa razão. Ela é ignorada porque se montou dentro do Brasil uma certa convicção de que as críticas que foram dirigidas por Alexi e do Orkin contra o positivismo enterraram o positivismo jurídico. Deram sentença de morte ao positivismo jurídico. Primeiro, se formou a convicção de que a descrição que Alexi e do Orkin davam do que era o positivismo jurídico estava correta. Que o positivismo jurídico era realmente aquilo. Depois, se formou a convicção de que os argumentos que eles haviam dado contra aquela posição eram argumentos decisivos e conclusivos. E depois se formou a convicção, já não de natureza analítico-conceitual, mas de natureza político-jurídica, se formou a convicção de que os nossos atuais regimes jurídicos, baseados nos direitos fundamentais, baseados no controle judicial de constitucionalidade, são incompatíveis com o positivismo jurídico da maneira como ele normalmente é compreendido e que, por isso, nós estaríamos numa época necessariamente pós-positivista. Nós estaríamos numa época em que o positivismo não é mais uma abordagem aceitável do direito, em que o positivismo jurídico teria que ser considerado peça do museu da história das ideias jurídicas. E esta é a convicção dominante dentro da graduação e da pós-graduação de direito no que se refere à história da filosofia do direito recente. Devido a isto também, existe, inclusive, um certo mal-estar quando se fala de positivismo jurídico no Brasil. Positivismo jurídico se tornou não mais um nome descritivo de uma abordagem, mas um nome pejorativo com o qual você rotula a pessoa que tem uma certa compreensão do direito, que você considera limitada, distorcida, sistematicamente ligada à lei e à reprodução, mais ou menos mecânica da lei, incapaz de reconhecer a atividade criativa dos juízes, incapaz de reconhecer o papel desempenhado pelos princípios, incapaz de entender o amplo espectro que a interpretação desempenha dentro do direito, etc. E toda esta imagem é profundamente equivocada. Toda esta imagem é profundamente equivocada já em relação aos positivistas jurídicos anteriores à Duerck. Toda esta imagem é profundamente equivocada já em relação a Kelsen e já em relação a Hart. Mas ela é muito mais equivocada se você considerar os autores que vieram depois disso. E exatamente por isso é que é necessário nós fazermos uma tentativa, um ensaio, que é na verdade o que nós vamos fazer aqui, um ensaio introdutório de recuperação da ideia de que o positivismo jurídico é uma abordagem viável. Na verdade, eu estaria satisfeito se as pessoas que assistirem a esta oficina saírem com a ideia de que ela é uma abordagem plausível, de que ela é uma abordagem viável. E essa ideia é uma ideia relativamente modesta, apenas de que ela é plausível e viável. Ela não é a ideia dominante no quadro internacional. A ideia dominante no quadro internacional da filosofia do direito é de que o positivismo jurídico é a única teoria que explica adequadamente como o direito funciona. De que a teoria do positivismo jurídico é, e sempre foi, ao longo dos últimos três séculos, a abordagem hegemônica do direito. De que jamais houve nada assim como um golpe decisivo contra o positivismo jurídico. Dworkin é apenas mais um autor na longa história dos críticos do positivismo jurídico. É apenas mais um autor na longa história daqueles que tentaram demonstrar que essa abordagem não é sustentável. E é mais um dentro desta longa história que não foi inteiramente bem sucedido nisso. Se vocês saírem de um evento nacional de direito, como por exemplo da pós-graduação de direito, o COMPED, e forem para um evento internacional de filosofia do direito, vocês sentirão um choque do que é a representação do direito aqui, para o que é a representação do direito lá. E se você for um dworkiniano, você, dentro do Brasil, faz parte da corrente dominante do neoconstitucionalismo, de como se pensa a abordagem do direito no Brasil. Mas se você for um dworkiniano nos Estados Unidos, se você for um dworkiniano na Inglaterra, você faz parte de um terreno minoritário, marginal, que defende uma teoria extremamente exótica e pouco aceita do direito. Então, aquilo que compõe o mainstream da filosofia do direito é o positivismo jurídico. Mas eu não tenho a pretensão de fazer com que vocês aceitem que esse mainstream deva ser reproduzido, que vocês deveriam levar em conta o positivismo jurídico na análise do direito de vocês, de que o positivismo jurídico é uma teoria superior do direito. Eu tenho apenas a pretensão de que vocês vejam que ela é uma teoria viável. De que ela é uma teoria viável e de que a maioria dos motivos que se atribui para que ela não seja mais viável hoje em dia, são simplesmente falsos e frutos de mal-entendidos teóricos. Então, essa é a pretensão principal. De quadro? Eu acho... Eu posso falar de um quadro internacional, depois de exemplos ligados com os Estados Unidos e a Inglaterra. Só que tem uma dúvida se... me significa que toda a situação é dominante e hegemônico no quadro internacional, e por isso o positivismo se torna como o seguinte... ou se há as emergências, por exemplo, na trans, ou em outros países, como também a Itália, ou mesmo a Espanha... Ou seja, a hegemonia do positivismo é hegemonia do mundo anglo-saxão? Essa é a pergunta. Tá. A pergunta é bem pertinente. Tem duas questões com relação ao mundo continental que precisam ser esclarecidas para a gente fazer essa comparação com o positivismo anglo-saxão. A primeira é... Em boa parte do mundo continental, não existe o mesmo tipo de interesse pela filosofia do direito definida como disciplina, né? Definida como uma tentativa de descrever o que é o direito a partir de ferramentas conceituais e analíticas. Isso é típico da filosofia analítica. Isso é típico da filosofia analítica, e exatamente por isso se torna a abordagem hegemônica, dominante, quando se fala de filosofia do direito no mundo anglo-saxão. Exatamente por isso, aqueles que tentam fazer filosofia do direito desta forma, e, por exemplo, muitas das universidades alemãs fazem filosofia do direito dessa forma, dialogam principalmente com os ingleses e com os norte-americanos quando fazem isso. Existem, no entanto, pelo menos outros dois quadros da filosofia do direito que precisariam ser levados em conta se a gente estiver falando de tradição continental. Existe a tradição continental que se faz na Europa e fora da Europa. A tradição continental que se faz na Europa e que não participa do mundo anglo-saxão, é o caso da tradição francesa, é o caso da tradição espanhola, é o caso da tradição italiana, ela é marcada pela influência da filosofia continental. E, portanto, ela não tem a pretensão de fazer com que a disciplina, a filosofia do direito, seja um ramo bastante autônomo em relação à filosofia política, à filosofia social, em relação à história em geral, em relação à sociologia, em relação à história dos conceitos. Ela não tem esta pretensão. Pelo contrário, ela tem a pretensão de fazer com que a filosofia do direito seja uma aplicação, um aprofundamento para o objeto jurídico de uma forma de pensamento que, na verdade, é muito mais ampla do que aquela que é dedicada ao direito. Então, as faculdades alemãs que não são de viés analítico, que são de viés continental, são faculdades em que o direito é analisado do ponto de vista da filosofia social como um todo, do ponto de vista da filosofia política, do ponto de vista da história da modernidade, do ponto de vista das análises das estruturas sociais de um modo total. É o caso também nas faculdades francesas, em que a abordagem dominante hoje, em termos de filosofia do direito, é a história das ideias. Aqueles que não praticam a história das ideias praticam alguma forma de pós-estruturalismo ou desconstrutivismo, que são as abordagens dominantes em praticamente as ciências humanas como um todo no modelo francês. Mas existe também a filosofia continental que se faz fora da Europa, e essa é muito marcada por um viés pós-colonialista. E o viés pós-colonialista faz com que a filosofia continental que se produz, por exemplo, nas Américas, ou, por exemplo, no norte da África, ou, por exemplo, em determinadas faculdades asiáticas que têm mais contato com as faculdades europeias, seja muito voltada para a questão dos problemas locais, para a questão da formação de uma tradição local de pensamento, e como essa tradição local pode reagir contra aquilo que se entende como sendo um etnocentrismo europeu. Então, esse quadro é um quadro muito fragmentário de como se faria o mapa da filosofia dos direitos se a gente levar em conta esse mundo continental em sentido amplo. Seria do ponto de vista, se você adota o ponto de vista da filosofia analítica, se você adota o ponto de vista de que existe um corte entre filosofia do direito e outras disciplinas, de que a filosofia do direito é capaz de analisar o direito olhando exclusivamente para o fenômeno jurídico sem ter que relacioná-lo com nenhuma outra coisa para que ele seja descrito. Este tipo de filosofia se faz predominantemente no mundo anglo-saxão e quando se faz fora dele, se faz imitando aquilo que ele faz. Então, neste sentido, se a gente definir esta como sendo a tarefa da filosofia do direito, o mundo anglo-saxão é totalmente dominante nessa disciplina e aquilo que representa o mainstream nele representa o mainstream da própria disciplina. Então, sim, nesse sentido, sim. Mas fazendo a ressalva que eu fiz antes, de que existem muitos outros modos de lidar com o direito filosoficamente, mas esses outros modos não se comprometem com o mesmo tipo de tarefa que se compreende como filosofia do direito num sentido mais analítico. Então, por isso, aquilo que esses teóricos fazem na França ou na Alemanha ou na Espanha, não entram no debate principal da filosofia do direito, porque participam de uma outra tradição completamente distinta e, em muitos pontos, incomensurável com a tradição analítica. Eu diria que, assim, é uma resposta grosso modo, porque fazer esse tipo de mapa, assim, em cinco minutos é complicado, mas grosso modo seria isso em relação à tua pergunta. A pergunta do Victor já me ajuda a falar de uma das coisas que eu também ia dizer como uma preliminar. É característica do tipo de filosofia do direito do qual nós vamos falar, do tipo de abordagens positivistas das quais nós vamos falar, que todas essas abordagens têm uma metodologia inspirada por um certo modo de fazer filosofia, que é a filosofia analítica. Então, alguns pressupostos são necessários aqui para que nós entendamos por que os autores se preocupam com as coisas que eles se preocupam, por que eles fazem as coisas dessa maneira. Bom, em primeiro lugar, tem o que eu já disse ao Victor. Existe o pressuposto de que a filosofia do direito é uma disciplina autônoma em relação aos outros ramos da filosofia e em relação à sociologia ou à história ou a outras disciplinas das ciências humanas e sociais. É uma disciplina autônoma. É uma disciplina autônoma que tem um objeto autônomo. Esse objeto é considerado autônomo não enquanto fato no mundo, porque enquanto fenômeno no mundo ele é interdependente de todos esses aspectos, mas enquanto objeto de análise ele é considerado como sendo autônomo. Isso quer dizer o seguinte, a filosofia do direito, para conseguir explicar o direito, não precisa saber nada, e quando eu digo nada, é num sentido bastante enfático, que é o da filosofia analítica do direito, não precisa saber nada sobre história, sobre sociologia, sobre ciência política, sobre filosofia política, ou sobre qualquer destas coisas. O direito pode ser analisado exclusivamente como sendo fenômeno jurídico isolado de todos estes outros aspectos, e ele pode ser analisado desta maneira por causa da segunda coisa que eu vou dizer. Eles têm uma pretensão exclusivamente de descrever o direito. A pretensão deles não é dizer como o direito deve ser, que conteúdo o direito deve ter, como os juízes devem decidir. A pretensão deles é descrever critérios com os quais nós possamos entender aquilo que nós hoje chamamos de direito, o que nós queremos dizer quando nós nos referimos às normas jurídicas, o que nós queremos dizer quando nós nos referimos a direitos, ou a obrigações, ou a sujeitos de direito, ou a responsabilidade, ou a propriedade, ou coisas desse tipo. O que nós esperamos que seja uma decisão judicial, quer dizer, que critérios um processo de decisão tem que ter para que ele preencha as condições de uma decisão judicial, se trata sempre de descrever. Descrever e trazer à tona aqueles que sejam os critérios implícitos naquela prática. Os critérios que já são usados pelos praticantes daquela prática e que precisam ser trazidos à tona e explicitados na forma de teses bastante objetivos. Essa é mais uma característica que nós vamos ver na exposição. Eles trabalham com teses. Hoje é muito, muito comum se usar a nomenclatura teses. Teses são as hipóteses que esses filósofos discutem. Hipóteses levantadas por um determinado filósofo, em que ele considera que aquilo descreve bem um certo aspecto do direito, e que os outros filósofos se posicionam contra ou a favor, usando seus respectivos argumentos. É bem interessante como é possível fazer a exposição que eu vou fazer no que se refere à filosofia analítica atual do direito, e não seria possível em vários outros campos da filosofia, não seria possível fazer a exposição da mesma forma. Eu não tenho que expor autor por autor. Por que eu não tenho que expor autor por autor? Porque eles têm um debate comum. Eles estão falando sobre as mesmas coisas. Eles estão discutindo uns as teses dos outros, rejeitando ou aceitando essas teses, reformulando essas teses ou substituindo por outras. Mas eles fazem parte todos de um mesmo debate. Todos eles estão dialogando uns com os outros. E, portanto, é melhor expor quais são as teses que eles estão discutindo e quais são as posições que eles assumem perante essas teses, do que se eu explicasse a teoria de autor por autor, até porque essa teoria de autor por autor seria altamente repetitiva. Nós estaríamos... Eu explicaria cada autor em termos das posições que ele assume em relação a cada uma das teses que vão ser colocadas aqui. Muitos deles assumem as mesmas posições com os mesmos argumentos. É muito comum que eles se expressem em artigos ou em livros e digam, eu aceito a tese tal, desde que ela seja reformulada nesta forma X, com este argumento que aqui está. E o autor que tinha formulado aquela primeira tese, ao invés de dizer a ele, não, mas eu continuo defendendo a minha tese, diz, realmente a sua formulação é melhor. Realmente a sua formulação é melhor. E, a partir de agora, eu vou adotar esta outra formulação e não mais aquela que eu usava antes. E, portanto, nós podemos discutir daqui para frente sobre este assunto em particular, na forma que você propôs. Isso seria absolutamente impossível de acontecer se nós estivéssemos falando de um debate, por exemplo, entre Hart e Dworkin. Se nós estivéssemos falando de um debate, por exemplo, entre Kelsing e Hart. Se nós estivéssemos falando de um debate entre Dworkin e Alexi, esses autores têm teorias abrangentes que não dialogam umas com as outras, que têm pressupostos próprios e que refutam umas às outras. Eles só abordam os outros autores para mostrar como esses outros autores estão errados. Como estes outros autores têm teorias inferiores às dele e as teorias que você realmente deveria aceitar é a dele e não a deste outro autor. E, portanto, não existe um diálogo real entre estes autores. Entre os positivistas, existe um diálogo real. Digo. Se você, se eu for antecipar, alguma coisa que você tem perguntado, mas só vai dar essa incompatibilidade, né, com o diálogo de estes autores, que é posto até, de uma certa forma, para dizer, se eu me ouvi, me dá a palestra de onde, talvez, uma forma, seja a forma do rato, realmente queira ressaltar o... Às vezes, a unérgica, mas a análise do rato, com o positivo, com a situação de descritiva, né, e a do Ork não seria algo mais normativo? Seria, seria, seria. Seria algo de incompatibilidade? Incompatibilidade já nos pressupostos, né, já nos pressupostos. O Doerck não descreve a abordagem dele como normativa, porque normativa para o Doerck significa que ele estaria dizendo como o direito deveria ser, e ele está falando de como ele é, de que ele estaria falando de como os juízes deveriam decidir, e, na verdade, ele está falando de como eles já decidem agora. Ele chama a abordagem dele de interpretativista, que é, na verdade, o melhor nome para se referir à teoria do Doerck, interpretativismo, e a abordagem interpretativista é uma que interpreta aquilo que se faz à luz do que se deveria fazer, né, em que o normativo já está presente na própria interpretação que você faz daquilo que é factual. Então, a... Mas, sim, o interpretativismo do Doerck tem uma divergência com o descritivismo do Doerck que é de saída, é metodológica. Então, tanto que o pós-descrito do Doerck começa exatamente por esse ponto, né, dizendo, eu não deveria considerar as críticas de Doerck como sendo verdadeiras críticas à minha teoria, porque ele tem outro ponto de partida e tem outros propósitos com aquilo que ele está fazendo. Os propósitos dele são muito louváveis, mas não são uma teoria descritiva do direito e, portanto, eles não se oferecem como uma teoria alternativa à minha. Isto é o ponto de partida, isso é a primeira informação que Hart dá no debate entre Hart e Doerck. E, hoje em dia, quem quer que faça uma antologia do debate Hart e Doerck tem que começar constatando este ponto. É uma diferença fundamental de propósitos e de metodologia entre os dois autores. A mesma coisa se aplica hoje para a distinção que existe entre Heiss, como um positivista exclusivo, e Finis, como sendo um teórico do direito natural. Porque Finis também acredita que só é possível descrever se eu levo em consideração casos centrais que têm força normativa. E, portanto, desde o princípio, a concepção de Finis, embora ele diga que a descrição, é uma descrição qualificada de uma determinada maneira que não dialoga diretamente com a mesma tradição em que o positivismo se move. Mas a Finis e Doerck são casos mais ou menos isolados dentro do debate anglo-saxão atual. A maior parte dos teóricos entende que a atividade da teoria do direito é uma atividade descritiva, da maneira como Hart havia colocado. Bom, feitas essas preliminares, vamos ao nosso assunto, que nós temos bastante assunto para ver, e hoje eu espero que os slides me impeçam de não ver tudo o que eu quero. Vamos lá. Pode colocar o primeiro. Essa é uma lista. Quando nós estamos falando de positivismo atual, nós estamos falando de um positivismo, o termo que às vezes é usado, o positivismo pós-hartiano. Positivismo pós-hartiano pressupõe que, no que se refere à tradição anterior do positivismo, a melhor teoria positivista clássica, como eles agora chamam, o que é o positivismo de Hart e Kelsen, a melhor teoria positivista clássica do direito é Hart. Não há nenhuma dúvida sobre isto, nem Duerking duvidava disso, nem Finis duvida disso, ninguém questiona este ponto. A melhor teoria clássica descritiva do direito nos termos pré-Duerking é Hart. Também existe o consenso de que Duerking ofereceu um desafio à teoria de Hart e esse desafio precisa ser respondido em alguma medida. Existem, no entanto, alguns teóricos que consideram que o desafio que Duerking estabeleceu para Hart não é um desafio real, que o desafio de Duerking se baseia numa série de mal-entendidos de Duerking a respeito da teoria de Hart e que esses mal-entendidos, se forem devidamente desfeitos, mostrarão que a teoria de Hart ainda é a melhor explicação do direito. Esses, nós colocaríamos naquele primeiro grupo ali, são os positivistas hartianos pré-inclusivos. E o porquê que eles são pré-inclusivos vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas eles são positivistas que consideram que a teoria de Hart continua sendo a principal teoria do direito e a teoria com a qual nós temos que lidar. E que o desafio de Duerking pode ser devidamente desfeito se nós mostrarmos que todas as críticas que ele fez eram mal dirigidas e produtos de mal-entendidos. Neste grupo, nós vamos ver daqui a pouco quem é que está colocado neles, mas você necessariamente precisa considerar como sendo Hart, o Hart do conceito de direito é o principal teórico de orientação dentro desse grupo e os demais estão lidando com a teoria que ele propôs no conceito de direito, da forma como ele propôs no conceito de direito. E, portanto, ironicamente, como Hart depois vai escrever o pós-escrito e o pós-escrito reelabora algumas das teses do conceito de direito, esses positivistas pré-inclusivos rejeitam o que Hart escreveu no pós-escrito. O que Hart escreveu no pós-escrito ele teria escrito sob a falsa crença de que o desafio de Duerking era um desafio real. Sob a falsa crença de que as críticas de Duerking tinham alguma pertinência. E, portanto, o próprio Hart teria sido vítima de uma falsa convicção a respeito de Duerking. Ele não precisaria ter reelaborado nenhum daqueles pontos da sua teoria. Então, esses são os positivistas inclusivos, aliás, positivistas hartianos pré-inclusivos. Todos os outros três consideram que o desafio que Duerking colocou é um desafio real e que merece algum tipo de resposta. Os dois seguintes, os dois grupos seguintes dão duas diferentes respostas ao desafio de Duerking. O primeiro, o primeiro grupo é um grupo que considera que Duerking tem razão quando aponta que critérios morais são frequentemente utilizados pelos juízes no processo de decisão, mas que isso não ameaça absolutamente o positivismo. Porque, na verdade, o positivismo que havia sido colocado por Hart, ele diz que é necessário que uma comunidade tenha uma regra de reconhecimento. A regra de reconhecimento, por sua vez, é apenas uma prática a partir da qual os funcionários que aplicam o direito reconhecem como sendo direito válido as normas que preenchem determinados requisitos. Não há nenhuma exigência a respeito de quais são esses requisitos. Esses requisitos podem ser de qualquer natureza. e uma das naturezas que eles podem ter é uma natureza moral. É perfeitamente possível um sistema que diga que uma das condições para constar como uma regra jurídica válida é que essa regra não seja moralmente absurda. É que essa regra preencha determinadas condições morais, satisfaça os requisitos de certos conceitos morais, esteja em conformidade com determinadas normas morais. e isso estaria dentro da regra de reconhecimento. Isso é apenas uma regra de reconhecimento que diz que critérios morais estão entre os critérios que podem ser levados em consideração para julgar sobre a validade das regras jurídicas. Ainda assim, isso seria positivismo? Sim, porque eles manteriam a ideia de que alguns sistemas fazem isso, mas nem todos os sistemas precisam fazer isso. Portanto, não existe uma ligação necessária entre direito e moral. Existe uma ligação contingente entre direito e moral quando um sistema autoriza o uso de critérios morais. Ainda é positivismo porque eles mantêm uma tese da separabilidade, da maneira como Hart havia formulado essa tese no debate contra Fines ainda nos anos 50. Então, não existe nenhuma conexão conceitual, nenhuma conexão necessária entre direito moral, mas pode haver uma conexão estrutural contingente se um determinado sistema jurídico autorizar o emprego de critérios morais. Diga. Só para lembrar Fuller. Ah, isso, não Fines, eu disse Fines. Só para lembrar o que eu falei, eu disse Fines. debate contra Fuller nos anos 50, exatamente. O debate na época da composição de a moralidade do direito e do conceito de direito respectivamente por cada um dos autores. Então, o positivismo inclusivo se chama inclusivo porque ele não exclui a possibilidade de que um sistema jurídico inclua critérios morais como parte dos critérios de validação de regras jurídicas. Existe esta possibilidade, mas não existe necessidade de que faça isso. E, portanto, se um sistema jurídico determinar que o seu critério é exclusivamente o critério da fonte autorizada de produção, exclusivamente o critério de quem produziu a norma, é apenas este, nenhum critério moral será levado em conta, não existe nada de conceitualmente contraditório nisso, ele não deixa de ser um sistema jurídico válido por causa disso e, portanto, é perfeitamente possível também que um sistema jurídico não inclua critério moral algum dentro dos seus critérios de validação. Quando nós virmos mais detalhadamente, nós vamos ver que é possível que isto aconteça significa para esses autores, porque eles são autores da filosofia analítica, significa é conceitualmente possível. O que quer dizer é possível pensar um sistema assim. Não é necessário que você encontre um sistema assim. Eles não estão defendendo que seja empiricamente possível, eles estão defendendo que seja conceitualmente possível. porque é o fato de ser conceitualmente possível que faz com que a conexão entre direito e moral não seja uma conexão necessária. Se ela fosse uma conexão necessária, então não seria sequer conceitualmente possível imaginar um sistema jurídico que não adotasse critérios morais. Mas como é conceitualmente possível imaginar esse sistema jurídico, então a conexão não é conceitual, se ela não é uma conexão conceitual, ela não é uma conexão necessária e, portanto, a tese da separabilidade da maneira como Hart havia formulado permanece sendo verdadeira. Isso nós vamos ver em maior detalhe. Os exclusivos negam inclusive isso. Os exclusivos consideram que é impossível, é conceitualmente contraditório que um sistema jurídico adote critérios morais como critérios da sua validação. Nenhum sistema jurídico jamais adota critérios morais como parte dos seus critérios de validação porque se o fizesse deixaria de ser jurídico na sua natureza ou na sua função. Os positivistas exclusivos consideram que num caso como o caso Higgs que nós vimos ontem o do neto que assassinou o avô e não pôde receber a herança devido a apelar ao princípio de que o criminoso não pode se beneficiar do seu próprio crime. Haas por exemplo dirá que ele não nega que Higgs se tenha apelado para esse princípio ele não nega que esse princípio tenha natureza moral ele nega que esse princípio tenha natureza jurídica. O que Haas faz e Shapiro vai fazer a mesma coisa e é importantíssimo entender isso para entender o que os positivistas exclusivos estão dizendo é dizer raciocínio jurídico é uma coisa decisão judicial é outra coisa. Raciocínio jurídico quando eu aplico raciocínio jurídico sobre um caso eu estou dizendo qual seria a decisão deste caso se essa decisão tivesse que derivar inteira e exclusivamente das regras jurídicas atualmente aceitas. A decisão do caso Higgs segundo o raciocínio jurídico é que Elmer pode herdar. Essa é a decisão do raciocínio jurídico. Outra coisa é a decisão judicial e Haas diz os juízes eles são raciocinadores práticos e não apenas raciocinadores jurídicos. eles não levam em conta apenas o que é juridicamente válido e apenas o que deriva juridicamente das normas porque eles têm responsabilidade política quando eles estão exercendo a sua função e devido a terem responsabilidade política eles não podem por exemplo tomar uma decisão que seja moralmente inaceitável ainda que aquela seja a decisão juridicamente válida. Então o juiz faz em primeiro lugar o raciocínio jurídico e vê que é uma herdaria chega à conclusão de que essa seria uma decisão moralmente inaceitável e ele como funcionário politicamente responsável não pode tomar uma decisão moralmente inaceitável e aí ele vai e busca um princípio moral com o qual ele possa fundamentar tomar outra decisão essa decisão é válida porque para Haas ela é válida em função da autoridade que o juiz tem ela é uma decisão válida mas ela não é uma decisão inteira e exclusivamente jurídica princípios morais podem ser usados na decisão judicial sim mas isso não prova nada sobre o direito isso prova alguma coisa sobre a decisão judicial isto é o raciocínio predominante nos positivistas exclusivos nós vamos ver isso em maior detalhe quando falarmos deles e por último existem os positivistas normativos os positivistas normativos eles quebram com a questão do descritivismo eles quebram com a questão da abordagem apenas descritiva os positivistas normativos dizem que o positivismo não deve ser pensado apenas como uma teoria descritiva do direito como ele é mas deve ser pensado como uma teoria normativa uma teoria prescritiva de como o direito deve ser portanto o positivismo não apenas estaria dizendo que a melhor explicação de como o direito funciona é uma explicação positivista mas eles estão dizendo que o melhor formato que o direito poderia ter é um formato positivista que se o direito tivesse um formato positivista ele seria um direito melhor ou superior e que nós devemos fazer uma campanha de natureza política para que o direito seja em maior medida possível um direito que corresponde aos padrões do positivismo e que isto é necessário para que nós possamos assegurar a liberdade individual e para que nós possamos realizar o ideal democrático nós só vamos assegurar a liberdade se os indivíduos souberem de antemão como eles vão ser tratados e para isso nós precisamos que o direito satisfaça as condições do positivismo e nós só vamos satisfazer o ideal democrático se o modo como os juízes decidem corresponder ao modo como os legisladores formularam estas regras do contrário nós vamos estar dizendo que os legisladores não tem poder nenhum sobre o modo como os indivíduos vão ser realmente tratados nas decisões judiciais e dizer isso é dizer que a democracia não influencia em nada o processo de decisão judicial então nós veremos esses por último não teremos muito tempo para falar deles mas eu quero dizer alguma coisa sobre eles antes que nós terminemos pode passar para o slide seguinte este é um quadro dos teóricos um quadro de quais teóricos pertencem a quais destas escolas acho que a gente já pode deixar combinado com a organização do evento que todo mundo quando se inscreveu deve ter deixado o seu e-mail então aqui os slides podem ser mandados para todo mundo assim vocês não tem que copiar essas informações não tem que ficar preocupados em copiar essas informações até porque senão vocês vão copiar bastante hoje mas estes teóricos eu posso mandar junto com isto uma lista de quais são as obras respectivas desses teóricos obras respectivas em termos de livros e artigos principais que esses teóricos tem e que se você quiser entender melhor o que eles estão propondo você deveria consultar estes textos específicos nós temos enquanto positivistas hartianos pré-inclusivos aqueles que acham que hart não precisa ser modificado o próprio hart do conceito de direito o CL the concept of law o próprio hart do conceito de direito e os outros três teóricos que estão colocados ali dois dos quais ingleses e um norte-americano David Lyons e Philip Soper são ingleses foram colegas de hart em Oxford mantiveram a formulação da teoria de hart ao longo de todo o debate com Dworkin e sempre se esforçaram por mostrar que as críticas de Dworkin não passavam de mal entendidos o melhor no caso desses dois autores é consultar os respectivos artigos em que eles respondem a Dworkin eu citei esses artigos ontem os dois respectivos artigos no caso a resenha que o David Lyons fez levando os direitos a sério essa resenha se chama Legal Theory Positivism and Principles e também a resenha e resposta que Philip Soper fez levando os direitos a sério Legal Theory and the Obligation of a Judge que seria o artigo principal a ser consultado Leslie Green é um autor americano predominantemente preocupado com outra temática que não é diretamente da definição do que é o direito de como o direito funciona ele está preocupado com a temática da obrigação jurídica em contraposição à obrigação política ele escreve predominantemente sobre autoridade e obrigação jurídica ele tem um debate bastante vivo contra Haas que é hoje um teórico mais influente da questão da autoridade do direito e nesse debate ele defende uma posição a respeito de autoridade de obrigação jurídica que se contrapõe a Haas mas que volta a Hart e exatamente por isso ele tem que ser colocado neste mesmo grupo que está aí ele tem várias reformulações originais do que Hart teria querido dizer e de quais são as implicações daquilo que Hart efetivamente disse e por isso ele tem que fazer parte necessariamente desse grupo embora ele não seja um autor no qual você vai encontrar desenvolvida uma teoria do direito como um todo você encontra muito mais pressuposta do que desenvolvida uma teoria do direito como um todo os positivistas hartianos inclusivos são hoje o grupo o grupo mais abrangente dentro da filosofia do direito a maior parte dos teóricos do direito anglo-sanguístico são positivistas inclusivos estes que estão colocados aí são apenas os mais representativos você tem que começar necessariamente pelo Hart do pós-escrito o PS é post-scriptum o pós-escrito é o texto que hoje em dia vem no final da edição do conceito de direito onde Hart faz a sua resposta aos seus críticos mas na verdade ele não responde aos críticos no plural ele responde ao crítico no singular ele responde a Dworkin diretamente até porque segundo Hart Hart estava trabalhando ainda nos momentos anteriores a sua morte no restante do texto do pós-escrito e acabou deixando pela metade então a parte que realmente ficou pronta e que foi publicada é uma parte dedicada exclusivamente a refutar as críticas de Dworkin ali Hart já adota o ponto de vista está com o conceito de direito aí Victor me traz aqui rapidinho é que muitas vezes alguns dos defensores de Dworkin costumam dizer em relação ao pós-escrito de Hart que tem uma série de coisas que Hart disse que havia dito e que ele na verdade não tinha dito e que ele só inventou aquelas posições depois das críticas de Dworkin que ele na verdade reelaborou inteiramente o positivismo que ele havia exposto inicialmente e eu gostaria de fazer uma citação textual a propósito disso só um momento aqui está há um item no capítulo na verdade o capítulo é o capítulo sobre direito moral capítulo 9 do conceito de direito o sub-item aliás o item é o 3 a validade jurídica e os valores morais nesse item o Hart começa a abrir vários subtópicos para discutir pontos específicos e um desses subtópicos o subtópico 2 chama-se a influência da moral sobre o direito a passagem preferida de todos os positivistas inclusivos é a passagem que eu vou ler agora para vocês isso já estava no conceito de direito desde a edição original o direito de todos os estados modernos mostra em inúmeros pontos a influência tanto da moral social aceita quanto de ideias morais mais abrangentes essas influências ingressam no direito quer abrupta e explicitamente através da legislação quer silenciosamente pouco a pouco através do processo judicial agora a passagem a melhor de todas para contestar que a regra de reconhecimento fosse um teste de pedigree que não admite normas morais em alguns sistemas como nos estados unidos os critérios últimos de validade jurídica incorporam explicitamente em princípios de justiça e valores morais substantivos em outros sistemas como na Inglaterra onde não há restrições formais a competência do poder legislativo supremo a legislação ainda assim não deixa de conformar-se escrupulosamente a justiça e a moral o termo inclusive incorporação que hoje os positivistas inclusivos usam está no texto está na formulação original de Hart Hart diz que não há nada de contraditório que a regra de reconhecimento incorpore critérios morais entre os critérios que levam em conta para a validação de regras jurídicas então toda tentativa de mostrar que a regra de reconhecimento é um teste meramente formal de pedigree a partir da fonte é um equívoco se for atribuída a Hart Hart jamais disse nada disso Hart ao contrário insistiu desde o princípio que a regra de reconhecimento estabelece critérios mas o teórico não pode dizer de antemão quais são esses critérios cada sistema estabelece esses critérios de uma maneira específica o importante não é quais critérios estão sendo adotados mas que esses critérios sejam adotados convergentemente da forma como Hart exige que seja uma convenção social para constar como sendo uma regra ok isto é apenas um ponto a insistir nesta mesma direção vão Jus Coleman Coleman é um juiz ele foi juiz de suprema corte estadual não lembro agora exatamente de que estado é um dos principais teóricos do direito contemporâneo Coleman é o principal formulador das ideias do positivismo inclusivo embora hoje em dia as pessoas que adotem o positivismo inclusivo se inspirem muito mais em outros autores que seguiram Coleman mas Coleman é uma referência inevitável o texto principal de Coleman chama-se The Practice of Principle A Prática do Princípio em que ele examina cada uma das críticas do Orkin e vai elaborar respostas a cada uma delas que vão se tornar as respostas tradicionais do positivismo inclusivo então Coleman é simplesmente fundamental para entender o que é o legado pós-hartiano do positivismo mas hoje em dia os outros três teóricos que estão listados ali são teóricos não apenas mais atuais como mais utilizados são teóricos que partem de Coleman mas reformulam Coleman em alguma coisa esses teóricos estão escrevendo bastante então e boa parte deles escreve muito mais em artigos do que necessariamente em livros então é difícil citar exatamente todas as referências bibliográficas necessárias mas Kenneth Rima Will Wollichow e Matthew Cramer são hoje as três referências principais do positivismo inclusivo no caso de Will Wollichow eu diria que para o estudante brasileiro que consiga ler em inglês e que quer se familiarizar com esse debate todo com a história de como esse debate se desenvolveu ele tem o melhor livro possível para isso o livro de Will Wollichow se chama Inclusive Legal Positivismo e faz uma análise do qual era a teoria de Hart qual é a crítica de Dworkin qual foi a resposta de Hart dos outros positivistas e como foram se desenvolvendo outras respostas esse livro do Wollichow é fundamental ele estaria sendo lido em todas as pós-graduações brasileiras se as pós-graduações brasileiras levassem a sério a filosofia do direito mas infelizmente ele sequer é conhecido na maioria delas infelizmente ele sequer consta das bibliotecas dessas livrarias então Inclusive Legal Positivismo é o nome do livro do Wollichow desse mesmo nome tem um artigo de rima Inclusive Legal Positivismo o artigo do rima é boa parte da inspiração que eu usei para organizar os slides os slides estão organizados muito inspirados com a sequência que ele usa que é uma sequência que ele já usa para debater com o livro do Wollichow na verdade a situação é até mais curiosa que essa eu comecei organizando a exposição de uma determinada maneira e da maneira como eu normalmente faço eu primeiro faço um esboço e depois eu consulto de novo os textos para ver se o meu esboço tem problemas em comparação com o texto e se eu preciso incluir alguma coisa ou corrigir alguma coisa daquilo que eu havia colocado e o esboço que eu tinha feito depois que eu reli o artigo do rima foi completamente jogado fora foi completamente jogado fora porque a exposição do rima era tão infinitamente superior à exposição que eu estava fazendo que eu abandonei completamente o método que eu estava expondo antes e comecei a usar exatamente a mesma metodologia que o Wollichow já tinha usado e que o rima segue no artigo dele indico muito o artigo do rima como sendo um ótimo artigo de introdução o Matthew Kramer tem várias discussões com Hart e com Dworkin boa parte delas estão em artigos mas tem uma coletânea de artigos que ele publicou na forma de um livro chamado In Defense of Legal Positivism em que existe boa parte das posições principais dele estão colocadas lá e boa parte das posições principais dele se dão em debate com o Wollichow e com o rima então é quase impossível estudar esses três autores isoladamente porque eles estão constantemente em debate entre si inclusive foi publicada um volume recente da German Law Review em que bastante recente mesmo este mês foi publicado em que existe mais um capítulo do debate entre o Wollichow e o rima a respeito da tese da incorporação e de como interpretar isso em heart qual a melhor formulação que se pode dar a ela então o debate é bastante vivo ainda hoje sim é o mesmo nome do livro do Wollichow é inclusive legal positivism é o mesmo nome quanto aos positivistas exclusivos os positivistas exclusivos são em bem menor número e no entanto todos eles são extremamente famosos extremamente influentes principalmente dentro do quadro norte-americano o primeiro positivista exclusivo que está colocado ali Joseph Ross é alguém que nós podemos dizer com mais ou menos certeza e mais ou menos imparcialidade que depois da morte do Wollichow é o maior filósofo do direito vivo hoje Joseph Ross é o filósofo mais importante entre os filósofos vivos neste atual momento é claro que ele se beneficia da morte dos grandes filósofos ele se beneficia de que Hart, McCormick e Dworkin estão mortos então neste contexto se torna muito mais simples para ele mas ele se destaca perante todos estes outros teóricos dos quais nós estamos falando é sem dúvida alguma mais influente não apenas na filosofia do direito mas as suas teses de filosofia moral as suas teses de filosofia política são todas elas bastante influentes dentro do contexto americano o principal livro do Joseph Ross é o The Authority of Law é um daqueles casos complicados de você de você justificar porque o Justiça o Justiça de Toda foi publicado foi publicado no Brasil em 2011 a tradução do livro do Dworkin Justiça de Toda foi publicado no Brasil em 2011 e o do Dworkin tinha lançado nos Estados Unidos em 2010 foi publicado um ano depois The Authority of Law o texto do Haas é um dos principais textos de filosofia do direito dos últimos 50 anos ele foi publicado em 1971 71 e ele não tem tradução para o português ok então está se discutindo a teoria de Haas desde a década de 70 no contexto de língua inglesa no nosso atual contexto é muito raro encontrar alguém que já tenha ouvido falar de Joseph Haas então esta é a situação então Joseph Haas tem como seu principal texto The Authority of Law eu não indico que alguém que queira entender a teoria do Haas comece por esse texto o texto The Authority of Law é extremamente complexo de ser entendido a tese da autoridade de Haas depende extremamente de que você tenha um domínio das ferramentas de lógica simbólica para que você consiga compreender como ele formula exatamente as teses eu indico que se comece por um outro texto esse sim já traduzido para o português chamado Razão Prática e Normas Razão Prática e Normas é o texto para o ser usado como introdução a Haas se você lê em inglês e quer ler alguma coisa mais curta sobre Joseph Haas escrita por ele mesmo eu sugiro que procure um livro de Haas chamado Ethics in the Public Domain e lá no capítulo sexto haverá um capítulo específico chamado Authority Law and Morality e lá ele expõe a tese da autoridade como a tese da autoridade se aplica ao direito e como ela exclui necessariamente a moral então boa parte da tese central do Haas você vai encontrar nesse artigo de maneira bastante bem exposta Ra's and Ra's and Reasons é um artigo escrito pelo Rima contra o Haas e existe nas 30 primeiras páginas uma explicação bastante detalhada da teoria do Haas também é uma também é uma fonte excelente de conhecimento Marmor que é o segundo que ali está foi estudante de Haas tanto Haas quanto Marmor são israelenses de nascimento Haas foi para Oxford estudar com Hart aliás Hart em momentos distintos da sua vida Hart na cadeira de Oxford foi professor de vários destes teóricos relevantes da teoria do direito atual Hart não foi professor apenas de Dwork Hart foi professor de Rawls Hart foi professor de McCormick Hart foi professor de Finis Hart foi professor de Haas então acho que ele pode se sentir bastante satisfeito como professor a partir do produto daquilo que foi o seu processo de docência ele produziu alguns dos seus principais adversários e produziu alguns dos principais teóricos da filosofia do direito estiveram sob orientação dele tiveram tese orientada por ele ou foram assistentes diretos dele Marmor foi assistente direto de Haas já quando Haas estava em Oxford na cadeira que foi ocupada por Hart a cadeira que foi ocupada por Hart quando ele morreu passou a ser ocupada por Dworkin mas Dworkin saiu da Inglaterra e foi para Nova York ocupar a cadeira na Universidade de Nova York e a cadeira passou a ser ocupada por Haas que tinha sido orientando de Hart numa tese na sua tese de doutorado da mesma maneira vai acontecer com Marmor em relação a Haas a Marmor escreve uma tese de doutorado sobre Haas Haas tem conhecimento dessa tese quando tem conhecimento dessa tese entra em contato com Marmor e traz Marmor para ser assistente dele nos Estados Unidos e Marmor tem uma teoria do positivismo exclusivo que deve muito a Haas mas que não se centra na ideia de autoridade como a de Haas se centra na ideia de convenção e nós vamos falar alguma coisa disso depois Shapiro é o mais recente deles Shapiro é um autor relativamente jovem está ainda no final dos seus 30 anos ainda não fez 40 anos já era extremamente conhecido antes de 2011 devido aos seus artigos alguém que não publicou um livro de maior envergadura e que costuma ser constantemente citado pelos autores principais é certamente um teórico muito sólido para conseguir um feito dessa natureza é o caso de Rima também que embora tenha 4 livros publicados nenhum deles é sobre a teoria do positivismo inclusivo a teoria de Rima é inteiramente baseada em artigos e no entanto ele é constantemente citado pelos autores Shapiro estava mais ou menos nessa situação e em 2011 ele publicou um livro que o coloca definitivamente na constelação principal dos principais autores Legality é o nome do livro talvez o livro mais fácil de ler da história da filosofia do direito mais ou menos no mesmo patamar que o conceito de direito do Hart é um livro feito para poder ser lido inclusive por alguém que fosse não apenas leigo em filosofia do direito mas em direito é um livro que explica desde o princípio como por que que nós temos direito qual função o direito cumpre dentro de uma sociedade por que que o direito facilita as nossas atividades de coordenação etc Legality é um livro extremamente fácil extremamente confortável de ser lido e se tornou uma das obras mais influentes deste passado recente ainda agora é claro a filosofia analítica tem muito a tendência de ter uma certa desconsideração geral pelo passado da disciplina então as coisas perdem atualidade muito rápido dentro da filosofia analítica nós poderíamos dizer até quatro meses atrás que a discussão desse livro do Shapiro do Legality de 2011 era o hot issue do momento da filosofia analítica aquilo que todo mundo está discutindo era até quatro meses atrás porque quatro meses atrás o John Gardner lançou um livro chamado Law as a Leap of Faith e que hoje em dia é o hot issue da filosofia do direito norte-americana mesmo o texto do Shapiro sendo de 2011 ele é de alguma maneira old news dentro da discussão não significa que não seja mais discutido mas não é mais discutido como sendo a coisa atual a coisa do atual momento a coisa do atual momento é o livro do John Gardner essa é a velocidade da filosofia analítica velocidade para o bem e para o mal nós podemos dizer mas é uma velocidade completamente diferente de um contexto como o nosso é uma velocidade que hoje no Brasil pós-graduações em direito discutem levando os direitos a sério o texto que eu falei ontem como se ele ainda fosse atual vigente na teoria do Dworkin como se ele ainda fosse a representação da teoria do Dworkin um livro escrito em 1977 um livro escrito depois de Dworkin ter escrito outros seis livros igualmente importantes em relação àqueles então essa é uma velocidade completamente diferente e quanto aos positivistas normativos nós podemos dizer que os três últimos são aqueles que você pode encaixar definitivamente como sendo positivistas normativos estão falando da mesma coisa positivismo normativo começa com um texto de Tom Campbell que se chama Ethical Legal Positivismo e é a primeira vez em que alguém diz que o positivismo jurídico deveria voltar a ser defendido com uma abordagem normativa como ele era em Bentham e seguindo a abordagem sugerida por Campbell você vai ter Waldron e Schauer Schauer é hoje um dos principais teóricos também dentro da filosofia do direito norte-americana certamente um autor que se publicar um artigo todos terão lido este artigo nas duas primeiras semanas da sua publicação então estes autores também são extremamente importantes mas McCormick está ali destacado porque McCormick tem uma teoria diferente da de Campbell mas que chega à mesma conclusão McCormick tem uma teoria do direito como instituição Law as Institution é o texto a ser lido do McCormick ele tem tanto um artigo com esse nome como um livro com esse nome e o livro se chama The Institutions of Law o artigo se chama Law as Institution e em que ele defende a ideia de que o direito deve ser compreendido como um certo tipo de atividade convergente a atividade convergente é do tipo em que se todos nós obedecermos ao direito ao mesmo tempo o fato de haver uma obediência generalizada produzirá resultados mais positivos para todos os que estão participando desta atividade então a ideia é de que o direito ele não produz resultados positivos devido ao seu conteúdo ele produz resultados positivos devido a convergência o exemplo sempre dado é o exemplo da regra de trânsito se você tem uma estrada e essa estrada é uma estrada em que os carros tanto vão quanto vêm nos dois sentidos e se não estiver delimitado qual espaço é o espaço para ir qual espaço é o espaço para voltar eles vão ter várias confusões e perdas de tempo e acidentes etc mas se for definido que uma das pistas é exclusivamente para ir e outra é exclusivamente para voltar e todos os motoristas seguirem esse direcionamento todos eles se beneficiarão disso não se beneficiarão porque a pista que é para ir é a pista moralmente correta para ir se beneficiarão simplesmente porque estão todos seguindo a mesma regra ao mesmo tempo e isto é a característica de uma instituição a característica de ser uma atividade convergente em que o participante se beneficia da convergência e não exatamente do conteúdo da coisa que está sendo colocada essa tese é a tese de McCormick e é muito semelhante a tese da convenção de Marmor embora tenham consequências diferentes porque o McCormick quer tirar conclusões normativas disso e o Marmor quer tirar apenas conclusões descritivas disso mas esse é um detalhe em que nós não vamos entrar agora bom vamos para a parte do conteúdo propriamente pode passar para outro Matheus vamos começar a falar das teses os nomes que estão no começo do slide são os nomes das teses que estão sendo analisadas então nesse slide se analisa a tese dos fatos sociais e a tese do pedigree a tese dos fatos sociais ela é a tese que caracteriza todos os positivistas se você rejeita a tese dos fatos sociais então você não é um positivista em última instância a tese dos fatos sociais ela fixa que o direito é criado por fatos sociais isso quer dizer que o direito é essencialmente criado por fatos humanos é criado porque alguém fez alguma coisa que tornou alguma coisa direito esse alguma coisa não está ainda dito o que é pode ser um ato de legislação pode ser um ato de julgamento pode ser um ato de interpretação pode ser um ato de construção do tipo que o Dworkin está propondo mas é algum tipo de ato humano é algum tipo de ato de fato social que pode ser individualizado como tendo acontecido num certo momento no espaço do tempo a tese dos fatos sociais ela tem duas versões uma das versões e aqui vai ser necessário e isso é um problema eu entendo que em grande parte eu estou falando para uma audiência que não é inteiramente familiarizada com o estado da filosofia do direito até estes autores e estes autores aqui utilizam Hart como uma espécie de idioma comum então assim é dado por conhecido a teoria de Hart todos os elementos da teoria de Hart Hart é o idioma que nós falamos e a partir de Hart que nós falamos das outras coisas então por exemplo eles vão citar sem maiores esclarecimentos ideias como regras primárias e regras secundárias embora atualmente não esteja mais em voga o nome regra secundária geralmente se diz regras e meta-regras regras aquelas que disciplinam diretamente a conduta meta-regras são regras sobre regras são regras sobre como as regras devem ser criadas como elas podem ser identificadas quem deve aplicá-las e de que maneira essas são as meta-regras daí o nome que está colocado ali a primeira versão é aplicada apenas as meta-regras então a primeira versão da tese dos fatos sociais diz que meta-regras tem que ser geradas por fatos sociais pode até ser que as regras primárias sejam geradas de outra maneira mas as meta-regras tem que ser geradas por fatos sociais específicos isso eu diria que é uma tese com que até um não-positivista como Dworkin concordaria até um não-positivista como Finis concordaria com essa tese de que qualquer que seja o mecanismo com o qual a gente constrói as outras regras se nós estivermos falando de regras por exemplo a respeito de quais tribunais julgam quais causas isso não pode vir de um construtivismo interpretativo isso vem diretamente de atos explícitos de legislação se nós estivermos falando de qual lei foi promulgada e quais são os requisitos para que uma lei seja considerada revogada isso não pode vir de um construtivismo interpretativo isso tem que vir de um ato direto de legislação então pelo menos em relação às meta-regras é indiscutível pelo menos no âmbito destes teóricos que as meta-regras elas são geradas a partir de fatos sociais explícitos então essa é a primeira versão e é a mais aceitável de todas a segunda já é discutível a segunda versão aplica a mesma ideia para as regras de primeira ordem ou seja para as regras primárias para as regras como a regra de não matar para as regras como a de que o sujeito não pode se beneficiar do seu próprio crime e coisas dessa natureza se ela for aplicada às regras de primeira ordem ela significa o seguinte então se a tese dos fatos sociais for aplicada às regras de primeira ordem isso significa que só existe uma regra que disciplina validamente a conduta dos sujeitos se essa regra tiver sido produzida por um ato autorizado de produção de regras por exemplo legislação ou no sistema common law legislação e julgamento só se ela tiver sido produzida por um ato autorizado é que então ela tem validade isso é o que dizem os positivistas exclusivos porque eles negam qualquer possibilidade de uso de critérios complementares como os critérios de natureza moral já os positivistas inclusivos na medida que aceitam o uso de normas morais já vão negar essa tese negam a tese dos fatos sociais se ela for aplicada para as regras de primeira ordem a tese dos fatos sociais vale para as meta-regras mas não vale para as regras de primeira ordem regras de primeira ordem tanto podem ser criadas por fatos sociais explícitos como podem ser derivadas de outros critérios como por exemplo os critérios morais então você pode dizer aqui nós temos uma primeira diferença entre positivistas inclusivos e exclusivos a diferença sobre qual versão da tese dos fatos sociais cada uma das duas escolas aceita o positivismo inclusivo aceita a primeira versão aplicada apenas as meta-regras mas nega a segunda aplicada às regras primárias os positivistas exclusivos aceitam a tese dos fatos sociais aplicados a ambos os tipos de regras isso é diferente a gente precisa diferenciar claramente da tese do pedigree a tese do pedigree é uma tese que não é defendida por ninguém é uma tese que faz parte da caricatura que do working criou a respeito do positivismo jurídico a tese do pedigree é uma tese que diz que todas as normas elas só valem se elas tiverem sido diretamente criadas por uma fonte social autorizada então digamos que a única fonte autorizada fosse a legislação então a tese do pedigree diria uma regra só é uma regra jurídica válida se tivesse sido criada pela legislação só que essa é uma tese que não é defendida por ninguém nem pelos positivistas exclusivos porque os positivistas exclusivos aceitam por exemplo analogia e a analogia é uma construção de regras a partir de outras os positivistas exclusivos aceitam por exemplo o uso de princípios e muitos dos princípios são construídos a partir de outras regras então estes estes outros critérios eles não foram diretamente criados pela legislação não foram diretamente criados pela autoridade de um precedente mas eles no entanto são critérios jurídicos eles não são diretamente criados por fontes sociais autorizadas mas são indiretamente derivados das regras que foram criadas pelas fontes sociais autorizadas então isso significa que em última instância eles realizam a tese dos fatos sociais mas a tese do pedigree da maneira como foi formulada por Dwork não é aceita por nenhum dos positivistas pode passar para o outro não sei se a tese da convencionalidade em primeiro lugar vamos esclarecer o sentido com que os positivistas tratam o conceito de convenção a convenção tem outros sentidos dentro da literatura filosófica que não não são iguais ao que é usado pelos positivistas por exemplo convenção pode significar um acordo do tipo um contrato não é esse o sentido usado pelos positivistas quando eles dizem que existe uma convenção entre os agentes eles não querem dizer que os agentes deliberaram sobre aquilo e chegaram a uma determinada conclusão comum que passa a valer para todos eles não é esse o sentido de convenção que eles usam em segundo lugar por exemplo quando você opõe convenção à natureza como se faz desde os pré-socráticos convenção pode significar artifício convenção é alguma coisa criada pelo homem e que só vale porque os homens adotam aquilo como sendo um referencial também não é este o sentido com que os positivistas trabalham para os positivistas convenção faz parte da definição que Hart deu do que é uma regra então convenção é uma prática que tem duas características ela apresenta convergência de comportamento e convergência de atitude convergência de comportamento significa na maior parte das vezes a maior parte das pessoas se comporta daquele modo convergência de atitude significa as pessoas consideram aquele referencial como sendo obrigatório e condutas que se desviam daquele referencial passam a ser passíveis de crítica isso quer dizer então que eles tem uma atitude normativa em relação àquela coisa então uma convenção é uma prática que reúne essas duas características convergência de conduta e convergência de atitude dito isto existe uma tese geral a versão chamada versão fraca da convencionalidade que diz que a existência dos critérios de validade depende de uma convenção social entre os funcionários que aplicam os direitos aqui eu estou usando como de modo geral se faz funcionários como sendo a tradução do termo officials que é o termo que normalmente os positivistas usam mas os funcionários neste caso são aqueles que são responsáveis pela aplicação do direito quem quer que seja juízes policiais chefes de secretaria qualquer um que para tomar as decisões que toma precisa tomá-las com base no direito e portanto está aplicando o direito para tomar determinadas decisões e que está encarregado de uma certa autoridade política para fazer aquilo que faz consta como sendo um official nesse sentido é um funcionário e funcionário nesse caso se opõe a agente o funcionário é o destinatário primário da regra enquanto que o agente é o destinatário secundário da regra toda regra jurídica informa ao funcionário como ele deve decidir casos e informa ao agente como ele deve se comportar o primeiro destinatário da regra é o funcionário para o funcionário a regra estabelece um critério de decisão já para o agente ela fornece um referencial de conduta são duas coisas diferentes o Kelsen já havia feito essa distinção o Hart também faz essa distinção e ela segue sendo uma distinção válida aqui então quando os teóricos do positivismo disserem que o direito vale por convenção eles estão querendo dizer que uma regra jurídica é considerada válida se ela é objeto de uma convenção entre os funcionários que a aplicam portanto se esses funcionários sempre diante dos mesmos tipos de caso aplicam aquela regra isso é a convergência de comportamento e se os funcionários consideram que aquela é a regra obrigatória para aquele tipo de caso e que não decidir aquele caso de acordo com aquela regra seria errado seria passiva de crítica isso nesse caso existe uma convergência de atitude então eles dizem que o direito vale a partir de uma convenção entre os funcionários que aplicam o direito é muito importante essa parte de que é entre os funcionários e não entre os agentes a convenção não tem que ser entre os agentes a convenção tem que ser entre os funcionários que aplicam o direito é interessante vou antecipando uma coisa que eu vou dizer depois é interessante que o positivista exclusivo é um sujeito que defende duas posições que aparentemente são contraditórias o positivista exclusivo ele diz primeiro que o direito como Haas diz tem autoridade absoluta sobre a conduta do indivíduo o direito reivindica uma autoridade tal que ele afasta qualquer outra razão prática que você tenha para agir de outra maneira ele reivindica exclusividade de determinação da sua conduta daí você esperaria que ao falar da obediência o sujeito que diz que a autoridade do direito é absoluta tivesse que dizer que a obediência é incondicional que a obediência é absolutamente obrigatória e na verdade o Haas diz o inverso disso o Haas diz não existe nenhuma obrigação de cumprir o direito nenhuma o direito não cria dever para ninguém de obedecê-lo você só considera que você tem dever de obedecer o direito se você já tiver aceitado o ponto de vista interno do próprio direito se você já estiver raciocinando você mesmo em termos jurídicos porque aí sim dentro da linguagem interna do direito faz sentido que você tem uma obrigação jurídica de cumprir o direito mas essa obrigação já é ela mesma jurídica não é uma obrigação moral então se você fizer ao Haas a pergunta mas afinal se eu rejeito o direito como um todo o que ainda assim me obrigaria a obedecer as normas jurídicas a resposta do Haas é nada nada obriga você a obedecer as normas jurídicas e o Haas vai mais longe o Mármor também vai mais longe e dizem nada obriga sequer o juiz a aplicar o direito da maneira como ele está colocado o juiz só vai se considerar obrigado a aplicar o direito que está legislado se ele já adotar o ponto de vista interno as regras jurídicas mas se o juiz disser mas este caso aqui é do tipo em que uma decisão não jurídica seria muito melhor para ele o que que ainda assim me obriga a usar a decisão jurídica em vez dessa outra nada para Haas e Mármor nada nada me obriga e nada me obriga inclusive porque o tipo de funcionário que eu sou como eu já disse anteriormente é um tipo que aplica um raciocínio prático geral e não um raciocínio apenas jurídico e portanto eu sou um funcionário com responsabilidade política o exercício da minha responsabilidade política pode exigir que eu em certos casos aplique exatamente aquilo que o direito exige ou em certos outros aplique exatamente o contrário essa essa ideia de Haas se aplica também para a obediência do cidadão diga David qual é a explicação que Haas dá como Mármor para vamos dizer assim justificar esse raciocínio parece para a gente não como intuitivo parece não como responde a sua participação que os indivíduos entendem o que está fazendo o que realmente decide ele vai só por meio dos raciocínios para a lógica para o negativo se eu entendi a sua pergunta a questão é que nós temos a intuição de que o juiz ao decidir um caso concreto deveria considerar o direito como obrigatório e deveria aplicar exatamente aquilo que o direito estabelece para aquele caso a ideia de que o direito não é obrigatório nem mesmo para os juízes parece profundamente contra intuitiva neste sentido tanto o RAS quanto o Mármor dão em relação a isso uma explicação que é a mesma explicação que eles dão em relação aos cidadãos se nenhum cidadão tem obrigação de cumprir o direito porque a maioria deles cumpre a maioria deles cumpre porque é do ponto de vista prático mais conveniente aplicar o direito mais conveniente seguir as regras jurídicas do que não seguir os outros cursos de ação são excessivamente onerosos para os cidadãos e por isso eles fazem uma escolha entre cursos de ação em que geralmente o curso de ação favorecido pelo direito acaba sendo aquele que se oferece como alternativa mais atraente no caso dos juízes existe um custo excessivamente oneroso de justificar uma decisão fora do direito o juiz o RAS não diz isso diretamente mas o Mármor diz o juiz deve ser pensado como um lazy official ele é um funcionário preguiçoso ele é alguém que busca a menor justificação possível quanto menos ele tiver que pensar melhor quanto menos ele tiver que dizer melhor e ele vai ter que sempre dizer menos se ele estiver aplicando diretamente o direito todas as vezes que ele quiser se afastar ele vai ter que dizer mais e o fato de ele ter que dizer mais já o desestimula a buscar essas outras alternativas de decisão então se você pensa no cidadão como sendo um sujeito que como sendo um sujeito racional como na teoria da escolha racional mas não necessariamente apenas buscando maximização de bens mas como sendo um sujeito que escolhe o curso de ação que é mais atraente e se você pensa o juiz como um lazy official então é perfeitamente explicável que eles na maior parte das vezes sigam o direito ou apliquem o direito sem que necessariamente para explicar isso você tenha que dizer que eles consideram o direito como absolutamente obrigatório há aqueles que consideram Haas diz é perfeitamente possível para o juiz e é perfeitamente possível para o agente considerar o direito como sendo absolutamente obrigatório mas se ele o fizer é devido a um valor moral que ele coloca em seguir o direito Haas diz que é isso que leva a doutrina absolutamente inaceitável da incondicionalidade da obediência em Kant Kant percebeu que o direito reivindica autoridade absoluta mas achou que a consequência disso era que a obediência devesse ser incondicional e na verdade não o direito reivindica uma autoridade absoluta de um ponto de vista que já é ele mesmo jurídico apenas se o sujeito adota este ponto de vista jurídico ele passa a ter uma razão jurídica para obedecer ao direito mas se ele questiona moralmente o direito e o rejeita como um todo já passa a não haver nenhuma razão possível que o direito possa oferecer para que ele ainda assim deva obedecer Haas provavelmente sugeriria que Sócrates fugisse então que Sócrates que o Sócrates do Críton estava completamente equivocado do ponto de vista conceitual de que ele devesse ficar lá e morrer em nome da cidade porque não havia nada que o obrigasse diretamente a cumprir aquela decisão em particular isto é para que nós entendamos como na verdade é rica esse debate dentro do positivismo você jamais imaginaria que um positivista dissesse que alguém não tem obrigação alguma de obedecer ao direito mas você jamais imaginaria isso devido a uma caricatura do positivismo porque isso está dito no Kelsen Kelsen diz diretamente que a norma fundamental ela pode ser entendida pelo agente como representativa do ponto de vista jurídico alguém que fosse um anarquista absoluto e que rejeitasse a norma fundamental não atribuindo nenhuma validade ao direito não poderia ser convencido por nenhuma razão de que ele tem alguma obrigação de obedecer ao direito só aquele que já aceita o direito como válido é que tem obrigação não é possível convencer alguém que rejeita o direito como um todo de que ele deveria no entanto obedecê-lo isso já está no Kelsen e portanto a doutrina do Haas não inova nesse sentido com relação ao positivismo anterior repito a maior parte das crenças que nós temos a respeito do positivismo deriva de uma caricatura do positivismo deriva da falta de estudo do que os positivistas realmente disseram a respeito dessas respectivas questões aqui quanto aos tipos de convenção Coleman foi o primeiro a apelar para a ideia de convenção e dizer o direito se constitui a partir de uma convenção coordenativa a convenção coordenativa se parece com aquilo que o McCormick disse com o direito como instituição nós temos uma certa atividade e para que essa atividade seja desempenhada melhor é melhor que nós estabeleçamos um acordo no sentido de uma conformidade de conduta não no sentido de um contrato mas no sentido de é melhor que nós tenhamos uma convergência de conduta a respeito de como nós vamos conduzir aquela atividade em particular se nós tivermos essa convergência de conduta nós poderíamos realizar aquela atividade de maneira mais proveitosa aqui um exemplo daquilo que eu disse sobre o diálogo entre os autores o Coleman quando dizia isso dava um exemplo o exemplo das regras de xadrez inspirado no exemplo do Wittgenstein o Coleman dizia assim ora se nós temos que jogar um jogo como por exemplo o jogo de xadrez é melhor que nós tenhamos determinadas regras fixas que todos sigam a respeito de como mover as peças do contrário nós não teremos uma organização mínima para fazer com que esse jogo prospere de maneira que os dois jogadores possam considerar que se está jogando esse jogo fluentemente segundo as regras então neste caso as regras do xadrez funcionam como mecanismos de convergência do jogo que tornam possível que se jogue o jogo portanto ela é uma convergência no sentido de coordenar a ação para um determinado resultado que é pretendido isso é uma convenção coordenativa mas vejam como o diálogo entre esses autores funciona Marmor escreve no livro dele sobre convenções ele escreve não Coleman está errado em imaginar que a convenção do direito é uma convenção coordenativa primeiro Coleman interpretou errado o exemplo de Wittgenstein porque quando Wittgenstein dá o exemplo das regras dos xadrez o que ele quer é exemplificar uma atividade que não existiria sem aquelas regras portanto as regras dos xadrez não são coordenativas de uma atividade independente delas elas são constitutivas de uma atividade que sem elas não existiria sem as regras do jogo de xadrez não há jogo de xadrez o jogo de xadrez consiste em seguir aquelas regras específicas portanto as regras constituem o jogo elas não coordenam o jogo da mesma maneira se aplica ao direito não faz sentido se aquilo que se está coordenando for aquilo que se chama de ação juridicamente regulada se for isso que está sendo coordenado só existe ação juridicamente coordenada a partir do momento que existem regras as regras constituem elas criam uma ação juridicamente coordenada elas não coordenam um tipo de ação que já existiria de outra forma independentemente das regras portanto as convenções diz o mármore não são coordenativas as convenções são constitutivas Coleman escreve um artigo na verdade escreve uma resenha na New York Law Review a respeito do texto de mármore e diz mármore faz uma crítica a minha ideia de convenção coordenativa e diz que eu entendi equivocadamente o exemplo de Wittgenstein e que na verdade eu deveria considerar as convenções seja no xadrez seja no direito como constitutivas e não coordenativas após examinar os argumentos de mármore percebo que ele tem razão percebo que ele tem razão e que eu havia me equivocado na verdade o exemplo de Wittgenstein é mais bem explicado a partir da explicação dada por mármore algo absolutamente impensável no diálogo entre outros autores dentro da filosofia do direito para não falarmos de outros autores dentro de vários ramos acadêmicos no Brasil mas aí não vamos nem entrar nesse mérito porque a comparação seria extremamente injusta no caso Coleman abre mão ele renuncia a tese que ele havia formulado no The Practice of Principle e adota a tese de mármore pelo menos adota a tese de mármore até alguns anos depois quando ele lança um outro artigo a respeito da natureza das convenções e nesse outro artigo ele propõe aquela outra ideia ali da atividade cooperativa compartilhada novamente por que Coleman faz isso porque Shapiro havia escrito sobre o artigo de Coleman que por sua vez comentava o artigo de mármore dizendo que Coleman aceitou muito facilmente a tese de mármore e que a tese de mármore estava errada a tese de mármore estava errada porque as regras do direito não funcionam como as regras do xadrez as regras do direito pretendem coordenar determinadas atividades que são sim pré existentes ao direito só que elas têm uma forma quando não reguladas e outra forma quando elas são reguladas e portanto o melhor conceito com que trabalhar não é o conceito de convenção pura e simples mas sim o conceito de uma atividade conjunta que está regulada por uma convenção então esse conceito é o da atividade cooperativa compartilhada diz o Shapiro e dois anos depois quando Coleman se manifesta sobre isso ele diz a definição superior é realmente a de Shapiro Shapiro tem razão e eu estava errado da primeira vez e estava errado da segunda vez também quando me corrigi porque Marmor na verdade não tinha razão quem tem razão é Shapiro e Coleman adota a definição de Shapiro daí por diante isso Shapiro convenceu tanto Coleman quanto Marmor de que eles estavam errados num artigo de 18 páginas sobre a natureza das convenções e isto é uma tradição filosófica que está em diálogo e que constrói conjuntamente as suas teses de uma maneira profundamente intersubjetiva entre autores que discordam porém se respeitam mutuamente e que aprendem uns com os outros a versão forte da tese da convencionalidade é muito mais difícil de ser aceita a versão forte diz que a regra de reconhecimento não mais as regras em geral mas a regra de reconhecimento convencional é impositiva de dever exatamente aquilo que eu disse que o Haas rejeita de que a regra de reconhecimento ao reconhecer que uma regra é válida ela imporia ao funcionário e ao agente o dever de seguir aquela regra essa é a versão forte da tese da convencionalidade essa versão é aceita apenas por Hart e por Coleman a ideia de que é aceita por Hart é contestável mas Coleman tem alguns bons argumentos e citações de Hart para provar que Hart teria aceito essa tese ok mas ela é contestável mas Coleman definitivamente aceita se existe uma regra de reconhecimento que todos que todos os funcionários ou agentes aceitam então as regras que passam por essa regra de reconhecimento são não apenas válidas do ponto de vista jurídico mas criam a obrigação o dever de que os funcionários a apliquem e de que os agentes a obedeçam Haas e Marmor como eu já disse negam negam esta tese porque Haas e Marmor consideram que os indivíduos não tem dever algum de obedecer o direito e de que os juízes não tem dever algum de aplicar o direito na verdade apenas o que acontece é que eles costumeiramente na maior parte das vezes fazem isso mas eles fazem isso por razões que não são inteiramente jurídicas eles fazem isso por outras razões que não apenas as razões que o próprio direito fornece para que eles ajam dessa maneira Hart diz o Marmor fica sujeito a mesma objeção que Austin porque para aqueles que já leram conceitos de direito quando Hart faz a crítica de Austin através daquele exemplo do assaltante armado o assaltante armado entra no banco aponta uma arma para a cabeça da moça que está no caixa e diz passe-me todo o dinheiro o Austin havia dito usado esse exemplo específico não vamos discutir em que contexto ele tinha usado porque na verdade o Hart também pega um exemplo isolado do Austin como se fosse um caso central mas o Austin tinha usado esse exemplo para dizer olha neste caso que é um caso criminoso é um caso de violência nós temos no entanto as exatas mesmas características que nós encontramos no direito ele dá uma ordem entregue-me todo o dinheiro e faz uma ameaça explícita ou implícita de que se ela não fizer isso ele vai atirar nela então você tem a ordem e você tem a ameaça exatamente é dessa maneira diz o Austin que o direito também nos informa o que nós devemos fazer o direito nos dá uma ordem para nos comportarmos de uma determinada maneira e faz uma ameaça para caso nós não nos comportemos daquela forma e o Austin termina o capítulo falando sobre isso é o capítulo 8 do province of jurisprudence determinants ele termina o capítulo 8 dizendo e se nós imaginássemos um sistema jurídico completamente injusto e é para este caso que ele está falando e isso o Hart não tem a bondade de reconhecer se nós imaginássemos um sistema jurídico inteiramente injusto esse sistema não diferiria em nada desse assaltante armado porque esse sistema só teria em seu favor ordens emanadas de um soberano e ameaças com base nas quais mantê-la como ele é inteiramente injusto ele não é capaz de dar aos destinatários nenhum outro motivo de obediência que não a mera ameaça mas isso é apenas porque ele é inteiramente injusto ok isso não é a teoria em geral de Austin isso é a teoria de como você representaria que um sistema inteiramente injusto ainda assim consegue obter algum tipo de eficácia e consegue ser um sistema jurídico mas voltando aqui ao que nós estamos falando neste exemplo de Austin a caixa ela está sendo obrigada a entregar o dinheiro mas Hart diz faz sentido dizer que ela está sendo obrigada a entregar o dinheiro mas não faz sentido dizer que ela tem a obrigação de entregar o dinheiro porque estar sendo obrigado é um ato de violência mas ter a obrigação é um ato de dever é uma questão de natureza normativa como aquele que está dando a ordem não tem nenhuma autoridade ele é capaz de obrigá-la no primeiro sentido obrigá-la a fazer algo mas não é capaz de obrigá-la no segundo sentido de criar para ela uma obrigação de agir de determinada maneira quando Hart diz isso o que ele está dizendo é que no caso das ordens do assaltante armado não existe nenhuma obrigação da parte da caixa do banco de entregar o dinheiro a ele existe apenas a pretensão do assaltante e ameaça o que Marmor diz em relação a Hart é que com a regra de reconhecimento acontece a mesma coisa porque basicamente a regra de reconhecimento é uma prática convergente dentro de uma certa comunidade essa prática me ajuda a reconhecer quais regras são consideradas válidas dentro dessa comunidade essas regras podem me pedir para fazer coisas que eu absolutamente não concordo e absolutamente não quero fazer porque eu deveria seguir uma regra que me obriga a fazer alguma coisa que eu não quero fazer simplesmente porque ela está validada por uma prática convergente dentro daquela comunidade e daí a prática convergente daquela comunidade em que isso me cria obrigação de seguir aquela regra e Hart não dá nenhuma razão para isso e Marmor diz portanto a regra de reconhecimento embora não tenha violência do assaltante armado é tão impotente quanto o assaltante armado para criar obrigações para os indivíduos ela pode me dizer caso eu já queira cumprir a lei o que eu tenho que fazer mas ela não pode me dar um motivo para querer cumprir a lei ela não me fornece nenhum motivo para isso a não ser que você apele para a sanção que é exatamente a estratégia que o Hart disse que você não podia fazer que você não podia fazer porque senão você caia de novo no sistema do Austin da mesma maneira então a Raiz e Marmor rejeitam isto vamos para a próxima uma pergunta vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo porque não só nós estamos falando de vários autores e teorias novas de vários termos que vocês não conheciam mas também é um número muito grande de informações é um número muito grande de informações mesmo para uma exposição que é meramente introdutória mesmo para uma exposição que está dando apenas um panorama de quais são as teses que esses autores discutem mas eu repito isso acontece esse acúmulo de informações acontece porque embora isso aqui seja uma exposição introdutória é uma exposição introdutória de praticamente 50 anos de filosofia do direito positivista que são sistematicamente ignorados dentro da nossa formação então é por isso que é um acumulamento grande de informações muita coisa já foi produzida e muita coisa já foi dita durante esse período entre autores que estão em universidades próximas participam dos mesmos eventos publicam respondendo uns aos outros para vocês terem uma ideia se vocês consultarem um currículo como o do Matthew Kramer por exemplo e forem a parte de artigos publicados a Matthew Kramer tem 180 artigos publicados 180 artigos publicados a maior parte deles publicados são as melhores revistas americanas e inglesas então se trata de uma carreira toda de produção nós estamos falando disso de uma maneira excessivamente resumida e exatamente por isso porque o nosso tempo é curto e porque a forma que tem que ser apresentada e resumida acaba se condensando muita informação mas é importante que você tenha um contato com estas coisas ainda que você não esteja não seja capaz de nessa primeira exposição decorar exatamente quais são as teses que esses autores colocaram quem é que defende quem quem ataca quem quem criticou quem não é necessário isso basta que você ganhe alguma familiaridade de que essas discussões existem de que existem autores discutindo estas coisas e que eles tem posições distintas então é muito mais para dar esse primeiro senso de familiaridade que essa exposição serve próxima tese é a tese da separabilidade eu já disse que ela é defendida desde o Hart desde o Hart dos anos 50 existe uma uma versão dela que é excessivamente forte que é no nível da metodologia e é uma versão mais rara de que a definição do direito deve ser isenta de noções morais essa essa é a tese da separabilidade que você vai encontrar em Kelser de que a própria o próprio estudo do direito deve ser feito de modo tal que ele seja moralmente neutro que ele esteja completamente isento de noções morais essa tese hoje em dia pela maioria dos positivistas é completamente rejeitada como sendo uma tese forte demais a respeito do direito eles aceitam uma tese mais uma versão mais suave dessa tese ali no nível do objeto portanto do direito mesmo das normas jurídicas essa é a versão mais comum não é uma verdade conceitual que os critérios de validade incluam princípios morais aqui eu vou fazer uma pequena um pequeno comentário sobre o que é não ser uma verdade conceitual porque daqui pra frente conceitual vai aparecer constantemente na definição das teses vejam por exemplo o seguinte os indivíduos os seres humanos que nós conhecemos eles pertencem a diversas etnias essas etnias tem diversas colorações de pele ok mesmo que você faça uma esquematização simples ignorando todo o processo de graduação e mestizagem você vai ter um número múltiplo de colorações de pele em que você pode falar de pessoas que são brancas de pessoas que são negras de pessoas que são amarelas de pessoas que são vermelhas no sentido em que se fala dos nativos da América do Norte você vai ter um certo número de colorações de pele certo? essas são as colorações de pele que existem aspas que existem no sentido de que são empiricamente encontradas os indivíduos que existem dos quais nós temos experiência tem estas colorações de pele se você fizer a pergunta existe um indivíduo azul como os do comercial da TIM existe um indivíduo azul mas cuja cor de pele seja naturalmente azul essa pergunta do ponto de vista da filosofia analítica ela precisa ser mais bem escoarecida você está perguntando se existe empiricamente um se existe empiricamente um a resposta é não não existe pelo menos não temos notícia até o momento não foi encontrado nenhum que tenha a coloração da pele naturalmente azul agora é impossível haver um indivíduo com pele azul e mais ainda talvez os bioquímicos possam provar não olha dados os genes humanos e dadas as configurações possíveis não tem como nenhuma das configurações gerar um indivíduo azul isso significa que é empiricamente impossível haver um indivíduo azul mas isso não significa que é conceitualmente impossível porque se fosse conceitualmente impossível você diria que um ser humano azul já não seria mais um ser humano isso não é verdade um ser humano azul não não deixaria de ser um ser humano por causa disso não é conceitualmente contraditório imaginar que exista um ser humano azul ainda que empiricamente possa não haver nenhum portanto quando você diz um ser humano azul não é conceitualmente impossível o que você quer dizer é que não é impossível conceber um ser humano que fosse azul embora talvez seja impossível encontrar um nós estamos falando do que é conceitualmente possível ou conceitualmente impossível nós não estamos falando do que é empiricamente possível e nem do que é empiricamente real nós estamos falando sobre o que é conceitualmente possível por exemplo um quadrado que não tivesse quatro lados esse sim é conceitualmente impossível porque ao não ter quatro lados ele não seria um quadrado ele teria deixado de ser um quadrado um quadrado azul não é conceitualmente impossível um quadrado que não tivesse quatro lados é conceitualmente impossível então quando nós estamos falando de conceitualmente impossível o que nós queremos dizer é um objeto específico X ter uma propriedade A faria com que ele deixasse de ser X nesse caso é conceitualmente impossível ele ter a propriedade A é nesse sentido que nós estamos que nós estamos trabalhando aqui portanto quando os positivistas inclusivos dizem por exemplo não é conceitualmente impossível um sistema jurídico que não adote nenhum critério moral eles não estão na obrigação de apontar um na história da humanidade porque eles não estão dizendo que é empiricamente possível e não estão dizendo que é empiricamente real eles estão dizendo que é conceitualmente impossível portanto um sistema que não adotasse nenhum critério moral poderia ainda assim ser um sistema jurídico talvez ele não fosse um sistema jurídico satisfatório para as pessoas talvez ele não fosse um sistema jurídico que as pessoas usassem por longo tempo talvez ele não fosse um sistema jurídico aceito e legislado em lugar nenhum mas ele é conceitualmente possível não há nada de conceitualmente contraditório em você imaginar um sistema jurídico que não tenha nenhum critério moral aí você pode perguntar mas espera lá se nós estamos nesse campo de abstração se nós estamos falando aqui de sistemas jurídicos meramente hipotéticos se nós estamos falando meramente do que que é conceitualmente possível qual é a serventia de um pensamento desse tipo que está falando sobre conceitos imaginários hipotéticos que podem não existir em lugar nenhum a serventia é de que nós consigamos entender se a moralidade tem uma relação necessária com o direito ou uma relação meramente contingente porque se a relação da moralidade for necessária com o direito então é impossível sequer definir sequer pensar o direito sem a referência à moralidade se é possível conceber um sistema jurídico que não tivesse nenhum critério moral mesmo que ele não exista talvez ele até exista não estamos discutindo sobre isso mas mesmo que ele não existisse ele provaria que é conceitualmente possível um sistema jurídico sem critérios morais isso já provaria por si só que a relação entre direito e moral não é uma relação necessária a relação entre ser enquadrado e ter quatro lados é uma relação necessária a relação entre ser solteiro e ser um ser humano do sexo masculino que ainda não casou é uma relação necessária uma relação conceitual a relação entre ser um sistema jurídico e ter critérios morais não é uma relação necessária não é uma relação conceitual é neste sentido que a expressão está sendo empregada aqui a filosofia analítica frequentemente recorre ao que ela chama de critérios contrafactuais para fazerem as suas considerações então ela tem uma série de ferramentas que quando nós não somos familiarizados com ela parece muito estranhos exóticos que alguém sequer usasse isso para dar alguns exemplos ela costuma usar o conceito de mundos possíveis por exemplo em que você se pergunta se haveria algum mundo possível não necessariamente o nosso com as nossas leis e com os seres que moram nele mas um mundo imaginável haveria algum mundo possível em que x pudesse ser verdadeiro se há pelo menos um mundo possível em que x pudesse ser verdadeiro então x não é autocontraditório então x é pelo menos uma proposição possível então se usa esse tipo de ferramenta assim como putnam por exemplo tem uma ferramenta chamada o experimento da terra gêmea a terra gêmea twin earth a terra gêmea é um experimento que funciona assim imagine que nós estamos falando da água imagine que a água dentro da configuração das nossas leis da natureza ela não tem no seu estado natural nenhuma cor específica e a água ao mesmo tempo na nossa configuração da natureza é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio por H2O é possível imaginar uma terra gêmea o que é uma terra gêmea é uma terra em tudo igual a nossa exceto em uma coisa é possível imaginar uma terra gêmea em que a água não fosse transparente em que ela não fosse isenta de cor é bastaria que as condições dessa terra fossem diferentes para que ela pudesse ter uma coloração específica é possível imaginar uma terra gêmea em que a água não fosse H2O não porque ao não ser H2O ela não seria mais aquilo que nós chamamos de água então o experimento da terra gêmea me ajuda a verificar que ser isenta de cor é uma propriedade contingente da água e não necessária enquanto que ter a composição H2O é uma propriedade necessária da água e não contingente então esse tipo de experimento esse tipo de contrafactualidade que é usado pela filosofia analítica embora seja pareça abstrato hipotético quase absurdo ainda mais para nós que somos do direito e que estamos acostumados não apenas a raciocinar com casos concretos reais mas nós praticamente sempre exigimos que um conceito tenha um correspondente real e que exista um caso concreto pelo menos que exemplifique ou que ilustre aquilo que nós estamos falando nós não conseguimos debater as coisas em tese ou simplesmente no plano conceitual principalmente para nós acaba sendo mais difícil ainda mas é apenas porque nós temos um temperamento pragmático e concretista dentro do direito mas o nosso temperamento teórico não deveria limitar a nossa capacidade teórica a nossa capacidade teórica deve ser tão ampla quanto necessário para examinar os objetos que nós quisermos examinar e em alguns casos isso implica contrariar o nosso temperamento teórico ou o temperamento teórico que é predominante no nosso ramo de estudo ou no nosso ramo de atividade estamos quase no final do horário esses slides não vão me ajudar até eu chegar onde eu queria chegar bom quanto a tese da incorporação que é a tese principal dos positivistas inclusivos a tese da incorporação ela é aquela ali há sistemas jurídicos conceitualmente possíveis nos quais os critérios de validade incluem normas morais substantivas os positivistas inclusivos adotam a tese da incorporação e os positivistas exclusivos negam a tese da incorporação então como existe o conceitualmente possível ali no meio da formulação o que os positivistas exclusivos estão dizendo é o seguinte é conceitualmente impossível que um sistema jurídico adote critérios morais é conceitualmente impossível se ele fizer isso ele deixa de ser um sistema jurídico e aí porque eles acham isso eu vou dizer quando estiver passando pelo Raiz e o Shapiro já vou pular para eles logo depois deste slide mas aqui a tese da incorporação ela deve ser diferenciada segundo duas componentes as componentes foram pela primeira vez estabelecidas pelo Coleman The Practice of Principle a componente chamada da suficiência e a componente da necessidade da suficiência significa o seguinte se um sistema jurídico ele incorpora critérios morais segundo o componente da suficiência então neste sistema jurídico o fato de uma regra jurídica um fato de uma regra não necessariamente jurídica de uma regra está em conformidade com critérios morais já é suficiente para que ela possa ser usada como regra jurídica essa é uma tese bastante mais forte ela é a ideia de que aquilo que é moralmente válido se torna automaticamente um candidato a ser usado no direito tudo que for moralmente válido se torna automaticamente um candidato a ser usado no direito essa é uma tese que supostamente Hart teria abraçado mas há dúvidas existe também em Coleman e em Rima são os únicos autores que aceitam isso mesmo entre os positivistas inclusivos agora todos os positivistas inclusivos aceitam a segunda componente a componente da necessidade a componente da necessidade é de que um sistema jurídico pode estabelecer que para que uma regra jurídica seja válida é necessário que ela não agrida que ela não agrida diretamente ou de modo insuportável normas morais é perfeitamente possível e isso é uma característica real de vários sistemas jurídicos de vários sistemas jurídicos empiricamente encontráveis então isso explicaria um caso como o caso Higgs então a regra que se deriva do sistema do sistema de herança no na nova iorque do século XIX me levaria a formular a regra de que o neto Elmer que matou o avô deveria receber a herança essa regra no entanto para ser uma regra jurídica precisaria ser não ser moralmente inaceitável e ela é moralmente inaceitável neste caso específico portanto ela não cumpre com o requisito da incorporação na sua componente de necessidade e é por isso que ela pode ser afastada em nome de uma outra de um outro princípio que nesse caso cumpra Mateus adianta para a parte do Haas para esta parte do Haas o Haas como eu disse antes ele é o principal filósofo do direito vivo na tradição anglo-saxônica hoje o Haas tem como principal tese quase tudo na teoria do direito dele se refere a essa tese central a tese da autoridade eu gostaria que você que um dos ganhos que vocês tivessem com essa exposição fosse que vocês entendessem como funciona a tese da autoridade no Haas a tese da autoridade do Haas funciona da seguinte forma para Haas quando um agente ele vai escolher o que fazer ele vai determinar o curso da sua ação ele faz isso baseado em razões existem razões para fazer uma coisa e razões para não fazê-la razões para fazer uma coisa e razões para fazer outra essas razões que são levadas em conta a favor ou contra uma determinada conduta um determinado curso de ação Haas chama de razões de primeira ordem existe por exemplo para um indivíduo que fuma existe uma razão de primeira ordem para ele fumar que é o fato de que ele sinta prazer ao fazer isso existe no entanto uma razão de segunda ordem para ele não fumar uma razão de primeira ordem desculpa ainda razão de primeira ordem existe uma razão de primeira ordem para ele não fumar que é o fato de que isso possa causar algum tipo de dano ou comprometimento à sua saúde então ele tem uma razão para fumar e uma razão para não fumar ele vai num determinado momento pesar estas razões e a depender de qual delas tenha mais peso para ele ele vai determinar o curso da sua ação então quando você lida com razões de primeira ordem você vê quais são as razões que você tem para fazer e não fazer para fazer uma coisa ou para fazer a outra e dependendo do caso você toma uma decisão a mesma coisa a respeito de por exemplo ir à praia ou ir fazer compras se você verifica que um determinado dia é extremamente ensolarado isso é uma razão para ir à praia ao invés de fazer compras um dia chuvoso seria uma razão para ter a escolha oposta nesse caso você está falando de razões de primeira ordem no entanto não existem apenas razões de primeira ordem existem outro tipo de razão chamado razão de segunda ordem vamos supor que eu tivesse prometido a alguém que eu iria visitá-lo que eu iria visitá-lo num determinado dia digamos que eu prometi há dois dias atrás que hoje eu visitaria um amigo meu eu posso ter acordado hoje extremamente indisposto para fazer qualquer coisa não porque eu esteja doente mas simplesmente porque eu preferiria não sair de casa hoje isso se eu não tivesse prometido a ele descontaria como uma razão de primeira ordem para eu ficar em casa ao invés de ir à casa do meu amigo mas a promessa que eu fiz a ele funciona como uma razão de segunda ordem não funciona como uma outra razão de primeira ordem no sentido contrário não é isso eu não vou pesar as duas a partir do momento que eu prometi a alguém que eu faço alguma coisa o que eu prometi é que quaisquer que sejam as outras razões que eu tivesse se essas razões não forem extremamente urgentes extremamente importantes eu abrirei mão delas e farei aquilo que eu prometi aquela pessoa essas razões que são capazes de cancelar todas as outras razões de primeira ordem e determinar sua conduta chamam-se razões de segunda ordem elas tem uma hierarquia superior às primeiras então eu ter prometido cancela qualquer importância da minha indisposição e faz com que aquilo que eu devo fazer seja cumprir a promessa que eu havia feito é claro que não seria da mesma forma se eu tivesse prometido visitá-lo mas tivesse a notícia de que alguém próximo de mim está muito doente e precisa da minha assistência porque aí neste caso eu teria uma razão de primeira ordem suficientemente forte para que ela consiga se contrapor à razão de segunda ordem colocada pela promessa mas vejam existem razões de primeira ordem e razões de segunda ordem quando nós combinamos com alguém de fazer alguma coisa já não é uma promessa nós estabelecemos um acordo estabelecemos o acordo de que eu e uma outra pessoa dividimos o carro estabelecemos um acordo de que nos dias pares o carro é de um e nos dias ímpares é do outro eu estabeleci um acordo de que eu vou usar um carro apenas nos dias pares isso é uma razão para eu só usar nos dias pares ainda que eu possa ter muitas outras razões para precisar dele nos dias ímpares mas o fato de eu ter combinado cancela essas outras razões e faz com que eu deva cumprir aquilo que eu havia combinado isso é uma razão de segunda ordem ok razões de segunda ordem elas sempre são razões que Raes chama de excludentes elas são excludentes porque elas cancelam as outras razões de primeira ordem e determinam a conduta numa certa direção só que isso não quer dizer que elas cancelem todas as possíveis razões de primeira ordem apenas as razões de primeira ordem que é razoável esperar que estivessem presentes e que eu renunciei expressamente ao ter prometido alguma coisa ou ao ter combinado com alguém que faria as coisas de uma certa forma se houver razões excepcionais extremamente urgentes ou importantes mesmo uma razão excludente ainda poderia ceder se eu quiser no entanto transformar uma razão excludente numa razão que não cede diante de nenhuma razão de primeira ordem não importa quão importante ou urgente então ela não é mais apenas uma razão excludente ela é uma razão protegida a razão protegida é aquela que cancela todas as razões de primeira ordem não importa a sua natureza e determina exclusivamente a minha conduta Has diz apenas aquilo que reivindica ter razão protegida ou seja apenas aquilo que me manda fazer uma coisa e diz que eu tenho que fazer não importa quais sejam as circunstâncias ou quais sejam as minhas razões em contrário apenas isso é que pode ser descrito como tendo autoridade a autoridade significa possuir razões protegidas razões de segunda ordem que além de excludentes são razões protegidas são razões que não cedem diante de nenhuma razão em contrário outra forma que o Hayes tem de dizer isso é usando um termo que eu vou usar daqui pra frente na explicação chamado preempção preempção é uma substituição completa ok então razões de autoridade elas produzem o que Hayes chama de preempção elas substituem completamente as outras razões que existiam antes e determinam totalmente a conduta produzir preempção é isto substituir cancelar substituir e determinar ok isto é causar preempção apenas aquilo que produz preempção tem autoridade ter autoridade é produzir preempção ter autoridade prática é dizer alguma coisa é dizer alguém que ele deve fazer x e todas as razões que ele tivesse para não fazer x se tornarem irrelevantes porque ele deve fazer o que eu disse e não o que as suas outras razões apontam ter preempção é ter autoridade toda autoridade implica preempção isto é é a tese de Haas Haas também tem uma tese sobre autoridade legítima quando Haas diz a tese de Haas chama-se em inglês the service conception of authority e seria a concepção de serviço o que é a concepção de serviço por que eu alego que você tem que ignorar todas as suas outras razões e fazer o que eu disse qual é a legitimidade que eu tenho para dizer isso para você é que eu faço para você uma promessa eu faço para você a promessa de que vai ser mais benéfico para você a longo prazo se determinar do jeito que eu estou dizendo do que seria se você se autodeterminasse a partir das suas razões contingentes a partir das razões que você tiver em cada caso se você fizer o que eu digo isso será mais benéfico para os seus interesses a longo prazo do que se você tomar a decisão por si mesmo isso significa que a minha autoridade fornece uma espécie de serviço para você a minha autoridade facilita para você que você alcance aqueles que são os seus interesses gerais quando uma autoridade consegue satisfazer essa condição ela é autoridade legítima o Haas diz assim todo direito todo ordenamento jurídico por mais cruel e injusto que seja diz que ele tem autoridade legítima diz que ele está servindo aos seus destinatários e portanto a reivindicação de autoridade é uma característica geral do direito não existe direito que não reivindique a autoridade não existe o direito que diga assim olha a norma jurídica estipulada é X mas se você quiser não fazer X tudo bem se você achar que tem uma boa razão para não fazer X e fazer Y tudo bem também isso não é o caso se fosse isso o direito teria uma natureza aconselhatória o direito não tem uma natureza aconselhatória o direito tem uma natureza imperativa e se ele tem uma natureza imperativa é porque ele reivindica preempção ele reivindica que o fato de ele ter indicado em um determinado curso de ação cancela todas as suas razões para agir de outra maneira e por isso se pode dizer que ele reivindica a autoridade no sentido do RAS até aí tudo bem essa é a tese central do RAS mas por que que isso me leva a um positivismo exclusivo então por que que não pode ter critérios morais dentro das normas jurídicas por que que as normas jurídicas não podem remeter a critérios morais simples porque critérios morais nunca produzem preempção isso é o que o RAS vai dizer vejam o seguinte suponha que uma norma jurídica me estabeleça que eu deva fazer uma determinada coisa porque esta coisa é justa então imagine o seguinte imagine que há uma norma jurídica que diz que se eu produzir um dano eu devo pagar a justa indenização ok aparentemente ela estabelece que a indenização a ser fixada tem que ser justa e que o motivo pelo qual eu teria que pagar a indenização justa é que essa indenização é justa este aparentemente é o motivo RAS diz só que isso é impossível por que se ela estiver dizendo que você tem que pagar a indenização porque ela é justa ela está abrindo para você a possibilidade de questionar se ela é realmente justa se você não considerar que ela seja realmente justa você não tem portanto nenhum motivo para pagar aquela indenização porque ela está mandando que você pague a indenização justa e não aquela que alguém disse que era a indenização justa você pode avaliar por si mesmo qual é a indenização justa e chegar a uma conclusão bastante diversa daquela no entanto se a norma disser que você tem que pagar a indenização justa e a decisão disser que a indenização justa é 500 reais você tem que pagar 500 reais e isso significa portanto que o fato da indenização que se manda pagar ser justa não tem nada a ver com ela ser obrigatória ela não é obrigatória porque é justa ela é obrigatória porque ela tem autoridade e o que dá autoridade a ela é ser uma norma jurídica não é o critério moral que ela está usando portanto se uma norma adotasse realmente critérios morais se baseasse no fato de ter critérios morais ela não produziria nenhuma preempção porque ela me abriria a possibilidade de contestar esses critérios morais toda vez que critérios morais estão em jogo eles são discutíveis o que não quer não se está dizendo que eles não são existentes ou que não existe objetividade moral não é nada disso que o Haas está dizendo o Haas está dizendo que se a norma alega ter critérios morais esses critérios tem que ser abertos à discussão e se eles são abertos à discussão então essa norma não produz preempção nenhuma se ela não produz preempção ela não tem autoridade e se ela não tem autoridade ela não é regra jurídica esta é a argumentação do Haas portanto mesmo aquelas regras jurídicas que parecem se servir de critérios morais não se baseiam em critérios morais elas se baseiam na sua autoridade enquanto normas jurídicas o Haas diz se houvesse no mundo hipotético uma norma que dissesse quando você produz um dano você deve pagar a indenização injusta seria injusta que você teria que pagar porque é isso que o direito está dizendo que tem que ser feito a questão não é a do critério que está sendo colocado o critério que está sendo colocado pode recorrer a uma linguagem moral isso não quer dizer que a norma tenha natureza moral e que por isso ela ganhe autoridade jurídica não ela tem autoridade jurídica e é por isso que aquele critério moral importa naquele caso porque aquele critério moral que seria absolutamente irrelevante se a norma não tivesse falado dele passa a ser importante apenas se a norma tiver dito que é para que ele seja utilizado portanto é a autoridade do direito que determina quais são as normas jurídicas nunca nunca o seu conteúdo moral é o que diz o Haas essa é a tese dele e através do conceito de autoridade ele exclui então a tese final a conclusão seria normas jurídicas serem jurídicas porque tem conteúdo moral seria impossível porque isso seria contraditório com a autoridade que normas jurídicas precisam reivindicar como seria contraditório com a autoridade das normas jurídicas então é conceitualmente impossível um sistema jurídico cujas normas se tornem jurídicas por terem conteúdos morais essa é a tese do Haas vamos ver a versão do Shapiro coloque só para a gente terminar o Shapiro tem uma versão semelhante a essa só que ao invés de se concentrar na autoridade ele se concentra na função do direito a função do direito é determinar a conduta guiar a conduta e ele diz que apelar para critérios morais frustraria esta função ele escreve um artigo no começo dos anos 2000 chamado Is Legal Positivism Based on a Mistake e nesse artigo ele desenvolve a tese do que ele chama de diferença prática a tese da diferença prática é usada para mostrar que Hart teria cometido uma contradição quando ele assume a tese da incorporação quando ele assume que critérios morais podem fazer parte da regra de reconhecimento tenha cometido a seguinte contradição diz o Shapiro ora para o Hart a função básica das regras jurídicas é guiar a conduta é determinar qual conduta deve ser seguida essa é a função básica se ela tem que guiar a conduta então ela tem que me fornecer um critério para agir que seja independente de outras coisas como assim é para que uma regra esteja esteja guiando a minha conduta é preciso que eu esteja agindo porque aquela regra diz para eu agir só assim é que ela estará guiando a minha conduta quer dizer se uma regra diz que eu devo sair num dia de chuva mas eu estiver saindo num dia de chuva não sabendo que aquela regra existia sequer então eu vou ter tido uma conduta em conformidade com a regra mas não por causa da regra a regra não vai ter determinado a minha conduta ocorre apenas que acidentalmente a minha conduta estava em conformidade com a regra então é para que uma regra determine a minha conduta é preciso que eu esteja agindo por causa da regra para que isso seja possível é preciso que a regra me forneça um critério independente de ação então é como se aquela ação fosse até então indiferente ou pelo menos apenas uma das ações que eu poderia tomar no universo de outras ações e o fato de a regra ter me apontado aquela ação como obrigatória torna-se um motivo para que eu me conduza daquela maneira é preciso portanto que a regra faça a diferença prática é preciso que a conduta A estar prevista numa regra R faça a diferença prática em relação a ela não estar prevista é preciso que eu só faça A por causa de R é preciso que a existência de R indicando A tenha feito parte dos motivos pelos quais eu me conduzo de acordo com a conduta A isso é a tese da diferença prática e o Shapiro diz uma regra que tivesse conteúdo moral e por causa disso fosse regra jurídica não faria diferença prática porque ela estaria me dizendo para fazer aquilo que eu já tenho razões para fazer ela estaria me dizendo para fazer o que é moralmente correto sendo que o moralmente correto é algo que eu já tenho razões extra jurídicas para fazer essa regra não estaria portanto fazendo nenhuma diferença prática uma regra que me diga para que eu cumpra a promessa que eu fiz a um amigo não faz nenhuma diferença prática na minha conduta porque o fato de eu ter feito uma promessa a um amigo já cria uma razão moral para que eu cumpra aquela promessa se a regra vem e me diz exatamente a mesma coisa que eu tenho que cumprir a promessa que eu fiz a um amigo não porque eu vou receber uma sanção mas porque isso é moralmente correto então ela não faz nenhuma diferença prática na minha conduta como regras jurídicas tem que fazer alguma diferença prática senão elas não são regras jurídicas em Hart então há uma contradição porque se regras morais puderem ser incorporadas como regras jurídicas e ao mesmo tempo tiverem que fazer diferença prática elas não conseguem satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo ou elas não são meras regras morais elas são regras que valem porque são jurídicas mesmo e aí elas fazem diferença prática ou elas são regras morais e não fazem nenhuma diferença prática para a minha conduta essa era a versão que Shapiro tinha antes em 2011 no legality ele formou uma nova versão o legality tem como tese principal assim como Haas estrutura toda a sua teoria do direito sobre o conceito de autoridade Shapiro estrutura todo o seu conceito de direito sobre o conceito de planos ou planificação a teoria dele se chama the planning theory of law a teoria dos direitos como sendo planos planos no sentido de projetos de coisas para fazermos juntos um plano é algo que só faz sentido se for adotado pelos sujeitos e a razão para cumprir com um plano é que ele foi adotado como plano então a ideia de plano ela refletiria o modo como nós lidamos com normas jurídicas para Shapiro normas jurídicas são planos e é dessa maneira que elas devem ser interpretadas até aí tudo bem vamos só seguir o raciocínio dele para chegar no positivismo exclusivo então o Shapiro diz que normas jurídicas são planos ok por que que planos são incompatíveis com regras de natureza moral ou com regras jurídicas que se tornam jurídicas porque tenham conteúdo moral por que que essas duas coisas são incompatíveis porque planos tem uma função a função dos planos é dar fim a uma deliberação prática nós fixamos um plano quando examinadas todas as coisas que nós poderíamos fazer nós chegamos a conclusão que o melhor curso de ação a seguir era um curso de ação X ele dá fim a uma deliberação prática e portanto se nós tivermos feito o plano de irmos a praia junto amanhã não faz sentido que amanhã ao sair de casa você delibere novamente sobre se ir a praia é ou não uma boa ideia porque na verdade se você fizer isso você não está mais tratando o que nós tínhamos combinado como sendo um plano porque quando nós combinamos e ele se tornou um plano o fato de nós termos combinado já é sozinho uma razão suficiente para que você faça isso ao invés de fazer outra coisa para que você vá à praia comigo como nós tínhamos combinado ao invés de pensar em fazer alguma outra coisa se você reabrir a deliberação sobre qual é a melhor coisa a fazer então você não está tratando aquilo que nós havíamos combinado como sendo verdadeiramente um plano ok o que acontece se uma norma moral é incorporada como sendo uma norma jurídica o que acontece se nós temos uma norma moral ao invés de dizer que por exemplo se nós tivéssemos uma norma que em vez de dizer que você tem 15 dias para responder a sua citação judicial dissesse que você tem um prazo que seja razoável para responder a sua citação o que aconteceria nesse caso nós já discutimos legislativamente sobre qual é o prazo razoável e chegamos à conclusão certa ou errada de que o prazo razoável seria para todas as pessoas em todas as circunstâncias 15 dias uma vez definido isso nós teríamos que tratar isso como um plano nós temos que tratar isso como aquilo que nós combinamos entre nós é assim que as coisas vão acontecer e portanto quando houver um processo judicial e você for citado nós não vamos entrar numa nova deliberação sobre qual é o prazo razoável mas o que acontece com uma norma que diga que em vez de você ter 15 dias para responder você tem um prazo razoável ela está ela ao invés de ser um plano e fixar um limite um termo final a deliberação prática ela apenas remete a deliberação prática para o futuro e faz com que na hora de aplicá-la eu tenha que determinar o que é o prazo razoável a cada vez o direito é uma estratégia para evitar isso o direito é uma estratégia para nós não temos uma deliberação prática caso por caso o direito é uma estratégia para nós termos uma deliberação prática prévia e uma vez definido o seu produto final esse produto ser tratado como um plano que deve ser obedecido da maneira que nós combinamos entre nós portanto o direito põe fim a deliberação prática uma norma moral no entanto sempre reabre a deliberação prática é semelhante ao argumento do Haas é semelhante ao argumento do Haas de que se você tem uma norma moral você pode discutir se ela tem boas razões ou não para aquilo no argumento do Shapiro você diz se você tem uma norma moral nós vamos ter uma nova deliberação prática sobre como aplicar aquela norma moral e qual é a melhor maneira como ela se aplica ao caso só que diz o Haas autoridade existe exatamente para evitar isso para evitar que você recorra a outras razões e diz o Shapiro os planos são fixados exatamente para que nós não façamos deliberação prática caso por caso conteúdos morais nos levam de volta para a deliberação prática e devido ao fato de nos levarem de volta para a deliberação prática abrem aquilo que eles deveriam fechar reabrem a discussão quando eles deveriam ter sido termos finais da discussão portanto se a natureza das normas jurídicas é serem planos se planos põem fim a deliberação prática se normas morais sempre reabrem a deliberação prática então normas morais não podem ser automaticamente normas jurídicas porque senão elas não serão planos as normas jurídicas jamais podem ser normas morais incorporadas porque normas morais são exatamente aquilo que nós estamos tentando evitar quando nós fazemos direito nós produzimos direito para não termos uma nova deliberação moral a cada caso a deliberação moral já foi feita quando nós fixamos os planos que se referem ao direito da mesma maneira que Reis Shapiro também acha que uma coisa é o raciocínio jurídico e outra coisa é a decisão judicial Shapiro não acha que os planos já dão conta de todos os casos concretos Shapiro não acha que os planos já fornecem soluções satisfatórias para todos os casos concretos ele apenas acha que se você tiver um raciocínio estritamente jurídico você deve tratar as normas jurídicas como sendo planos que fixam que as coisas devem ser feitas de uma determinada forma e não reabrem mais a deliberação sobre qual é a melhor maneira de fazê-las esse seria o raciocínio estritamente jurídico mas esse não é o raciocínio dos juízes porque da mesma maneira que Shapiro acha que os juízes não são apenas raciocinadores jurídicos eles são raciocinadores práticos e portanto eles levam em conta vários outros fatores várias outras razões que não apenas o raciocínio estritamente jurídico esse é o motivo do positivismo exclusivo do do acredito que não vai dar tempo de nós falarmos do positivismo normativo já avançamos demais em relação ao nosso horário espero que a oficina tenha servido para que vocês em primeiro lugar tenham notícia de que existem 50 anos de tradição do positivismo pós-hartiano que não costuma ser levado em consideração no Brasil nem na graduação nem na pós-graduação que nesses 50 anos diversas posições novas foram desenvolvidas com diversos conceitos interessantes diversas discussões interessantes que deveriam nos estimular a conhecer o que esses autores estão dizendo tenha ajudado a mapear quais são as posições que os autores têm em relação àquilo que está sendo discutido e tenha criado um guia um guia inicial com o qual você possa se aproximar dessa tradição caso você queira de maneira heróica suprir individualmente o déficit que nós temos estruturalmente na discussão que nós temos no Brasil obrigado obrigado a todos